A origem das espécies de Charles Darwin Leitura de Sônia Naomi Mimura Capítulo 6 Dificuldades levantadas contra a hipótese e descendência com modificações Muitas objeções se devem, sem dúvida, ter apresentado ao espírito do leitor antes que haja chegado a essa parte da minha obra. Umas são tão graves que ainda hoje não posso refletir nelas sem me sentir um tanto abalado. Mas tanto quanto posso julgar, a maior parte são apenas aparentes. E quanto às dificuldades reais, não são, creio eu, fatais à hipótese que sustento. Podem se agrupar estas dificuldades a estas objeções, assim como segue. Primeiro, se as espécies derivam de outras espécies por graus insensíveis porque não encontramos inumeráveis formas de transição, Por que não está tudo na natureza no estado de confusão? Por que são as espécies tão bem definidas? Segundo, é possível que um animal tendo, por exemplo, a conformação e os hábitos do morcego possa formar-se em seguida a modificações sofridas por outro animal tendo hábitos e conformação inteiramente diferentes? Podemos nós acreditar que a seleção natural consiga produzir de uma parte órgãos insignificantes tais como a cauda da girafa, que serve de apanha-moscas, e por outra parte um órgão tão importante como o olho? Terceiro, os instintos podem adquirir-se e modificar-se pela ação da seleção natural? Como explicar o instinto que possui a abelha para construir as células e que lhe faz exceder assim as descobertas dos maiores matemáticos? E quarto, como explicar que as espécies cruzadas umas com outras ficam estéreis ou produzem descendentes estéreis, enquanto que as variedades cruzadas umas com outras ficam fecundas? Discutiremos aqui os dois primeiros pontos Consagraremos o capítulo seguinte a algumas objeções diversas O instinto e a hibridez farão objeto de capítulos especiais Da falta ou da raridade das variedades Da transição A seleção natural atua apenas pela conservação das modificações vantajosas Cada nova forma, sobrevindo numa localidade suficientemente povoada Tende, por consequência, a tomar o lugar da forma primitiva menos aperfeiçoada Outras formas menos favorecidas, como as quais entra em concorrência e termina por exterminá-las Assim, a extinção e a seleção natural vão constantemente de acordo Por conseguinte, se admitimos que cada espécie descende de alguma força desconhecida Esta, assim como todas as variedades de transição Foram exterminadas pelo fato único da formação e do aperfeiçoamento de uma nova forma Mas por que não encontramos nós frequentemente na crosta terrestre Os restos destas inumeráveis formas de transição Que segundo esta hipótese devem ter existido? A discussão desta questão encontrará melhor lugar no capítulo relativo à imperfeição dos documentos geológicos Limitar-me-ei a dizer aqui que os documentos fornecidos pela geologia São infinitamente menos completos do que se crê ordinariamente A crosta terrestre constitui, sem dúvida, um vasto museu Mas as coleções naturais provindo deste museu são muito imperfeitas E têm sido reunidas, além disso, com longos intervalos Como quer que seja, objetar-se-á, sem dúvida, que devemos encontrar certamente hoje Muitas formas de transição quando muitas espécies próximas habitam uma mesma região Tomemos um exemplo muito simples Atravessando um continente de norte a sul Encontra-se, ordinariamente, com intervalos sucessivos Espécies muito próximas ou espécies representativas Que ocupam, evidentemente, pouco mais ou menos o mesmo lugar Na economia natural do país Estas espécies representativas encontram-se muitas vezes em contato E confundem-se mesmo umas com as outras Pois à medida que uma se torna cada vez mais rara A outra aumenta pouco a pouco e acaba por substituir a primeira Mas se nós compararmos esta espécie Onde elas se confundem Não são em geral tão absolutamente distintas umas das outras Por todas as particularidades de conformação Como podem ser os indivíduos tomados mesmo no centro da região que constitui seu habitat originário Estas espécies próximas, na minha hipótese, descendem de uma origem comum Durante o decorrer das suas modificações Cada uma delas deve ter se adaptado às condições de existência da região que habita Deve ter suplantado e exterminado a forma original semelhante Assim como todas as variedades que formam as transições entre o seu estado atual E os seus diferentes estados anteriores Não se deve esperar encontrar atualmente em cada localidade Numerosas variedades de transição Posto que se devam ter existido E que possam estar aí enterrados no estado fóssil Mas porque se não encontra atualmente nas regiões intermediárias Apresentando condições de existência intermediárias Em primeiro lugar é necessário evitar concluir que uma região foi contínua durante longos períodos Porque assim o é hoje A geologia parece demonstrar-nos que mesmo durante as últimas partes do período terciário A maioria dos continentes eram divididos em ilhas Nas quais as espécies distintas podiam formar-se separadamente Sem que as variedades intermediárias pudessem existir nas zonas intermediárias Em seguida, a modificação na forma das terras e as alterações climatéricas As superfícies marinhas atualmente contínuas devem ter existido Muitas vezes Até uma época recente num estado muito menos uniforme E muito menos contínuo que ao presente Mas não insisto sobre este meio de evitar a dificuldade Julgo com efeito que muitas espécies perfeitamente definidas São formadas nas regiões estritamente contínuas Mas creio que Por outra parte Que o estado outrora dividido de superfícies que não fazem hoje mais do que uma Representou um papel importante na formação de novas espécies Sobretudo nos animais errantes Que se cruzam facilmente Se observarmos a distribuição atual das espécies sobre um vasto território Vemos que são em geral muito numerosas numa grande região Que depois se tornam de repente cada vez mais raras sobre os limites desta região E que terminam por desaparecer O território neutro entre duas espécies representativas É pois geralmente muito estreito comparativamente ao que é próprio a cada uma delas Observamos o mesmo fato fazendo a ascensão de uma montanha Alfonso Decandoli fez notar com que rapidez desaparece por vezes uma espécie alpina comum As sondagens efetuadas à draga nas profundezas do mar fornecem resultados análogos a eforbes Estes fatos devem causar alguma surpresa a aqueles que consideram o clima e as condições físicas da existência Como os elementos essenciais da distribuição dos seres organizados Porque o clima, a altitude ou a profundidade variam de maneira gradual e insensível Mas se pensarmos que cada espécie, mesmo no seu centro especial Aumentaria imensamente em números sem a concorrência que lhe opõem as outras espécies Se nós pensarmos que quase todas servem de presa às outras ou lutam entre si Se nós pensarmos, enfim, que cada ser organizado tem direta ou indiretamente As relações mais íntimas e mais importantes com os outros seres organizados É fácil compreender que a extensão geográfica de uma espécie habitando um país qualquer E está longe de depender exclusivamente das mudanças insensíveis das condições físicas Mas que esta extensão depende essencialmente da presença de outras espécies Com as quais se encontra em concorrência E que, por conseguinte, ou lhe serve de presa ou a elas servem de presa Ora, como estas espécies são por si mesmas definidas E se não confundem por gradações insensíveis A extensão de uma espécie qualquer dependendo, em todos esses casos, da extensão das outras Tende a ser por si mesma nitidamente circunscrita Além disso, sobre os limites do seu habitat Aí onde existe em menor número Uma espécie está extremamente sujeita a desaparecer Em seguida às flutuações do número dos seus inimigos Ou dos seres que lhe servem de presa Ou ainda com as mudanças na natureza do clima A distribuição geográfica da espécie Tende então a definir-se ainda mais manifestantemente As espécies vizinhas ou espécies representativas Quando habitam uma região contínua São ordinariamente distribuídas de tal maneira Que cada uma delas ocupa um território considerável E havendo entre elas um território neutro comparativamente estreito No qual se tornam de repente cada vez mais raras As variedades não diferindo essencialmente das espécies A mesma regra se lhes aplica provavelmente Ora, no caso de uma espécie variável habitando uma região muito extensa Teremos de adaptar duas variedades a duas grandes regiões E uma terceira variedade a uma zona intermediária limitada que a separe A variedade intermediária habitando uma região restrita É por consequência muito menos numerosa Ora, tanto quanto posso julgar É o que se passa entre as variedades no estado da natureza Pude observar exemplos admiráveis desta regra Nas variedades intermediárias Que existem entre as variedades bem talhadas dos gêneros banavalanos Resulta também dos documentos que me transmitiram M. Watson e Dr. Asa Gray Em M. Wall-Watson Que as variedades ligando duas formas quaisquer são em geral numericamente menos numerosas Que as formas que elas ligam Ora, se podemos confiar nestes fatos e nestas induções E concluir que as variedades que ligam outras existem ordinariamente em menor número Que as formas extremas devemos compreender igualmente Porque as variedades intermediárias não podem persistir durante longos períodos E porque, em regra geral, são exterminadas e desaparecem mais depressa Que as formas que ligavam primitivamente entre si Já vimos com efeito que todas as formas numericamente fracas Correm mais risco de serem exterminadas Do que as que compreendem numerosos indivíduos Ora, neste caso particular A forma intermediária está essencialmente exposta A invasões das formas muito próximas Que as circundam de todos os lados Há, além disso, uma consideração muito mais importante É que, enquanto se executam as modificações Que pensamos nós devem aperfeiçoar duas variedades E convertê-las em duas espécies distintas As duas variedades que são numericamente falando As mais fortes e que ocupam um habitat mais extenso Têm grandes vantagens sobre a variedade intermediária Que existe em pequeno número numa estreita zona intermediária Com efeito, as formas que compreendem numerosos indivíduos Têm mais probabilidade do que as formas menos numerosas De apresentar, num tempo dado, mais variações À ação da seleção natural Por consequência, as formas mais comuns Tendem, na luta pela existência A vencer e a suplantar as formas menos comuns Porque estas últimas modificam-se E aperfeiçoam-se mais lentamente É em virtude deste princípio, julgo eu Que as espécies comuns em cada país Como vimos no segundo capítulo Apresentam, em média, um maior número de variedades Bem definidas do que as espécies mais raras Para bem fazer compreender a minha opinião Suponhamos três variedades de carneiros Uma adaptada a uma vasta região montanhosa A segunda habitando um terreno comparativamente restrito e acidentado A terceira ocupando as planícies extensas Que se encontram na base das montanhas Suponhamos, além disso Que os habitantes dessas três regiões Empregam mil cuidados e inteligência Para melhorar as raças pela seleção As probabilidades de bom êxito são neste caso Todas em favor dos grandes proprietários da montanha Ou da planície E devem chegar a melhorar os seus animais Muito mais prontamente Que os pequenos proprietários da região intermediária mais restrita Por conseguinte As melhores raças da montanha e da planície Não tardarão a suplantar a raça intermediária menos perfeita E as duas raças que eram na origem numericamente mais fortes Encontrar-se-ão em contato imediato Tendo a variedade desaparecido diante delas Para resumir, creio que as espécies chegam a ser as raças bem definidas E a não apresentar em momento algum Um caso inestricável de formas intermediárias Primeiro porque as novas variedades se formam muito lentamente A variação com efeito segue uma marcha muito lenta E a seleção natural nada pode Até que se apresentem diferenças ou variações individuais favoráveis E até que se encontrem na economia natural da região Um lugar que melhor possam preencher alguns dos seus habitantes modificados Ora, estes novos lugares produzem-se apenas em virtude de mudanças climatéricas muito lentas Ou depois da emigração acidental de novos habitantes Ou talvez numa escala maior porque modificando-se lentamente alguns dos antigos habitantes As antigas e as novas formas assim produzidas atuam e reagem umas sobre as outras Resulta disto que em todas as regiões e em todas as épocas Devemos encontrar apenas poucas espécies apresentando ligeiras modificações Permanentes até um certo ponto Ora, é este certamente o caso Segundo, porque as superfícies hoje contínuas devem ter uma época comparativamente recente Existindo como partes isoladas sobre as quais muitas formas Mais particularmente entre as classes errantes e aquelas que se copulam para cada linhagem Puderam tornar-se assadas distintas para ser consideradas como espécies representativas Neste caso, as variedades intermediárias que ligam as espécies representativas à origem comum Deviam algumas vezes existir em cada uma destas estações isoladas Mas estas cadeias foram exterminadas pela seleção natural De tal maneira que se não encontram mais no estado vivo Terceiro, logo que duas variedades ou mais se formaram em diferentes partes de uma superfície estritamente contínua É provável que as variedades intermediárias se formassem ao mesmo tempo nas zonas intermediárias Mas a duração destas espécies deve ser de ordinário muito curta Estas variedades intermediárias, com efeito pelas razões que já demos Razões tiradas principalmente do que nós sabemos sobre a distribuição atual de espécies muito próximas As zonas intermediárias ou espécies representativas, assim como as das variedades reconhecidas Existem nas zonas intermediárias em menor número do que as variedades que elas ligam entre si Esta única causa bastaria para expor as variedades intermediárias a um extermínio acidental Mas é além disso quase certo que devem desaparecer Ante as formas que ligam a medida e a ação da seleção natural se faz sentir mais As formas extremas, com efeito, compreendo um maior número de indivíduos Apresentam em média mais variações e são, por consequência, mais sensíveis à ação da seleção natural E mais dispostas a um melhoramento ulterior Enfim, considerando agora, não o tempo dado, mas o tempo tomado no seu todo Deviam certamente existir, se minha teoria é fundada, inumeráveis variedades intermediárias Desligando intimamente umas às outras as espécies de um mesmo grupo Mas a marcha única da seleção natural, como temos feito tantas vezes lembrar Tende constantemente a eliminar as formas parentes e os fuzis intermediários Poderia encontrar-se a prova da sua existência passada apenas nos restos fósseis Que, como tentaremos demonstrá-lo no capítulo subsequente Apenas se conservam de uma maneira extremamente imperfeita e intermitente Da origem e das transições dos seres organizados, tendo uma conformação e hábitos particulares Os adversários das ideias que proponho têm algumas vezes perguntado Como sucete, por exemplo, que um animal carnívoro terrestre Possa transformar-se num animal tendo hábitos aquáticos Visto que como poderia ter subsistido este animal durante o estado de transição Seria fácil demonstrar que existem hoje animais carnívoros que apresentam todos os graus intermediários Entre usos verdadeiramente terrestres e usos verdadeiramente aquáticos Ora, estando cada um deles submetido à luta pela existência Precisa necessariamente de estar bem adaptado ao lugar que ocupa na natureza Assim, a mostela vison da América do Norte tem os pés palmados E parece-se com a lontra pela pele, pelas patas curtas e pela forma da cauda Durante o estio, este animal nutre-se de peixes e mergulha para aí se sustentar Mas durante o longo inverno das regiões setentrionais Abandona as águas congeladas E como as outras doninhas, nutre-se de ratos e animais silvestres Seria muito mais difícil de responder se houvesse escolhido um outro caso E se tivessem perguntado, por exemplo Como explicar que um quadrúpede insetívoro se possa transformar num morcego voante Creio, contudo, que semelhantes objeções não têm grande valor Nesta ocasião, como em outras Conheço toda a importância que haveria em expor todos os exemplos admiráveis Que colhi sobre os hábitos e conformações de transição entre essas espécies vizinhas Assim como sobre a diversificação de hábitos Constantes ou acidentais que se observam numa mesma espécie Não precisaria de nada menos de que uma longa lista de fatos semelhantes Para minorar a dificuldade que apresenta a solução de casos análogos ao do morcego Tomemos a família dos esquilos Observamos nela uma gradação insensível Desde os animais cuja cauda é apenas ligeiramente achatada E outros, assim como faz observar a sarjota Rick Shardson Cuja parte posterior do corpo é apenas ligeiramente dilatada Com a pele dos flancos um pouco desenvolvida Até os que se chamam os esquilos volantes Estes últimos têm os membros E mesmo a raiz da cauda unidos por uma larga membrana que lhes serve de paraquedas E lhes permite transpor Cortando o ar grandes distâncias de uma árvore à outra Não podemos duvidar Que cada uma destas conformações não seja útil a cada espécie de esquilo no seu bitate Ora permitindo-lhe Escapar às aves ou aos animais carnisseiros E procurar mais rapidamente a nutrição Ora, sobretudo, diminuindo o perigo das quedas Mas não resulta aqui que a conformação de cada esquilo Seja absolutamente a melhor que se pode conceber em todas as condições naturais Suponhamos, por exemplo, que o clima e a vegetação venham a mudar Que tenha havido emigração de outros roedores e de outros animais ferozes Ou que antigas espécies destas últimas se modificaram A analogia conduz-nos a crer que os esquilos, ou alguns pelo menos Diminuiriam em número ou desapareceriam A não ser que se não modificassem e se não aperfeiçoassem Para evitar toda esta nova dificuldade da sua existência Não vejo pós-dificuldade alguma, sobretudo, nas condições de existência em via de alteração A conservação contínua de indivíduos tendo a membrana dos flancos Sempre mais desenvolvida, sendo útil toda a modificação Multiplicando-se cada uma até que graças à ação acumuladora da seleção natural Um perfeito esquilo volante seja produzido Consideremos de momento o galeopiteco Ou lembo volante Que classificavam a outrora entre os morcegos Mas que se coloca hoje entre os insetívoros Este animal tem uma membrana lateral muito larga Que parte do ângulo do maxilar Que se estende até a cauda Envolvendo os membros e os dedos alongados Esta membrana é provida de um músculo extensor Posto que qualquer indivíduo adaptado a deslizar no ar Não ligue atualmente o galeopiteco aos outros insetívoros Pode contudo supor-se que estes fuzis existiram outrora E que cada um deles se desenvolveu Da mesma forma que os esquilos volantes menos perfeitos Apresentando cada grau de conformação Uma certa utilidade para o seu possuidor Não vejo tampouco dificuldade insuperável Para acreditar além disso Que os dedos e o antebraço do galeopiteco ligados pela membrana Possam ser consideravelmente alongados pela seleção natural Modificações que no ponto de vista dos órgãos do voo Converteriam este animal num morcego Vemos talvez entre certos morcegos Cuja membrana da asa se estende do vértice da espada à cauda Cobrindo as patas posteriores Os vestígios de um aparelho primitivamente adaptado a deslizar no ar Mais do que ao voo propriamente dito Se uma dezena de gêneros tivesse desaparecido Quem ousaria suspeitar que existiram aves cujas asas Lhes serviam apenas de paz para bater a água Como o ganso de asas curtas Micrópteros e de Eiton De barbatanas na água e de patas anteriores na terra Como no pinguim De velas no avestruz E de algum uso funcional no apterix Contudo a conformação de cada uma dessas aves Lhes excelente nas condições de existência Em que se encontra colocada Porque cada uma deve lutar para viver Mas não é necessariamente a melhor que se possa conceber Em todas as condições possíveis Não precisaria concluir das observações que procedem Que algum dos graus de conformação de asas Que aqui são indicadas E que todos talvez resultem da falta do uso Devem indicar a marcha natural Segundo a qual as aves terminaram por adquirir A perfeição do voo Mas estas observações servem pelo menos Para demonstrar a diversidade possível Nos meios de transição Se se tiver em consideração Que certos membros das classes aquáticas Como os crustáceos e os moluscos São adaptados a viver terrestriamente Que existem aves e mamíferos volantes De todos os tipos imagináveis Que houve antigamente répteis volantes Não repugna conceber Que os peixes volantes Que podem atualmente lançar-se no ar E percorrer distâncias consideráveis Elevando-se e sustentando-se Por meio de suas barbatanas trementes Tivessem podido modificar-se De maneira a tornar-se animais Perfeitamente alados Se assim fosse Quem imaginaria que Num estado de transição anterior Estes animais habitavam o oceano E se serviam de seus órgãos de voo Nascentes Tanto como o podemos saber Com o único fim de escapar A voracidade dos outros peixes Quando vemos uma conformação Absolutamente perfeita e apropriada A um hábito particular Tal como a adaptação das asas Da ave para o voo É preciso que nos lembremos Que os animais apresentando As primeiras conformações graduais E transitórias Deviam raramente sobreviver Até a nossa época Porque teriam de desaparecer Diante dos seus sucessores Que a seleção natural Tornou gradualmente mais perfeitos Podemos concluir Além disso Que estados transitórios Entre as conformações Apropriadas a hábitos De existência muito diferentes Deviam Raramente no antigo período Desenvolver-se em grande número E em muitas formas subordinadas Assim Para tornar Ao nosso exemplo imaginário Do peixe volante Não parece provável Que os peixes capazes De se elevar Até o verdadeiro voo Revestissem muitas formas diferentes Aptas a apanhar De diversas maneiras Presas de diversas naturezas Sobre a terra E sobre a água Antes que os órgãos do voo Tivessem atingido Um grau de perfeição Assas elevado Para lhes assegurar Na luta pela existência Uma vantagem decisiva Sobre outros animais A probabilidade De descobrir No estado fóssil As espécies representantes Das diferentes transições De conformação É pois menor Porque existiram Em menor número Que as espécies Tendo uma conformação Completamente desenvolvida Citarei De momento Dois ou três exemplos De diversificações E de mudanças De hábitos Entre indivíduos De uma mesma espécie Num e No outro caso A seleção natural Poderia facilmente Adaptar a conformação Do animal Aos seus hábitos Modificados Ou exclusivamente A um deles somente Contudo É difícil determinar Isto porém Importa-nos pouco Se os hábitos Se transformaram Ordinariamente primeiro Modificando-se A conformação Em seguida Ou se ligeiras Modificações De conformação Trazem uma mudança De hábitos É provável Que estas duas Modificações Se apresentem Algumas vezes Simultaneamente Como exemplo De alterações De hábitos Basta assinalar Numerosos insetos Britânicos Que se nutrem Hoje De plantas exóticas Ou exclusivamente De substâncias Artificiais Poder-se Iam citar Inumeráveis Casos De modificações De hábitos Algumas vezes Observei Na América Meridional Um papamoscas Saurofagos Sulfuratos Pousar Em um ponto Depois arremessar-se Para outro Como o faria Um gavião Depois Noutros momentos Ficar imóvel À beira d'água Para ir se precipitar À procura de peixe Como o faria Um gavião Pescador Pode ver-se Que no nosso país O grande Melharuco Para os maiores Trepar os ramos Como um pica-pau Algumas vezes Como um pega-parda Mata as avezinhas Dando-lhe golpes Na cabeça Como tive a ocasião De observar E mais frequentemente Ainda ouvi Martelar As sementes Do teixo Sobre um ramo E quebrá-las Como o faria A citela Rearne Viu Na América do Norte O urso negro Nadar durante horas A grande Guela aberta E apanhar Assim os insetos Na água Da mesma forma Como faria Uma baleia Como vemos Algumas vezes Indivíduos Ter hábitos Diferentes Dos próprios Da sua espécie E as outras Espécies Do mesmo gênero Pareceria Que estes indivíduos Deviam tornar Acidentalmente A ponto de partida De novas espécies Tendo hábitos Anormais E cuja conformação Se afastaria Mais ou menos Da origem Tipo A natureza Oferece casos Semelhantes Pode citar-se Um caso de adaptação Mais admirável Do que aquele Da conformação Do picanço Para subir Aos troncos Das árvores E para apanhar Os insetos Na fenda Da cortiça Há contudo Na América Setentrional Picanços Que se nutrem Quase exclusivamente De frutos E outros Que devido As asas Alongadas Podem caçar Insetos No voo Nas planícies Do prata Onde não Rebenta Uma única árvore Encontra-se Uma espécie De picanço Colaptis Campestris Tendo dois dedos Adiante E dois dedos Atrás A língua longa E afilada As penas Caudais Pontiagudas Bastante rígidas Para sustentar A ave Na posição Vertical Mas não Inteiramente Rígida Como nos Verdadeiros Picanços E um Forte Bico Direito Que Todavia Não é Tão Direito Nem Tão Forte Como Os Dos Verdadeiros Picanços Mas que É contudo Bastante Sólido Para Furar A madeira O Colaptis É Pois Quase Um Picanços Em Todas As Partes Essenciais Da Sua Conformação Mesmo Caracteres Insignificantes Tais Como A Coloração O Son Rouco Da Voz O Voão Andulado Mostram Claramente A Sua Própria Semelhança Com O Picanços Comum Posso Porém Afirmar Depois Das Minhas Próprias Observações Que Confirmam Aliás As De Azara Observador Tão Desvelado E Tão Exato Que Em Certos Distritos Consideráveis O Colaptis Não Sobe As Árvores E Faz O Ninho Nos Buracos Que Cava Na Terra Contudo Como Verificou Hudson Este Mesmo Picanços Em Outros Distritos Frequenta Árvores E Cava Buracos No Tronco Para Fazer O Ninho Como Outro Exemplo De Hábitos Variados Deste Gênero Posso Juntar Que Descreveu Um Colaptis Do México Que Cava Buracos Na Badeira Dura Para Depositar Uma Provisão De Plantes O Alcatraz É Uma Das Aves Marinhas Mais Aéreas Que Se Conhecem Todavia Nas Baías Tranquilas Da Terra Do Fogo Pudesse Certamente Tomar O Puflinúria Brarde Como Um Colimbo Ou Um Pinguim Para Observar Seus Hábitos Gerais A Sua Facilidade Extraordinária Para Mergulhar A Sua Maneira De Nadar E De Voar Quando Se Pode Decidir A Fazê-lo Contudo Essa Ave É Essencialmente Um Alcatraz Mas Algumas Partes Da Sua Organização Foram Profundamente Modificadas Para As Adaptar Aos Novos Hábitos Enquanto Que A Conformação Do Picanço Do Prata É Apenas Muito Pouco Modificada As Observações Mais Minuciosas Feitas Sobre O Cadáver De Uma Calandra Marinha Melro Da Água Jamais Deixaria Suspeitar Os Seus Hábitos Aquáticos Contudo Esta Ave Que Pertence A Família Dos Melros Encontra Apenas A Sua Subsistência Mergulhando Serve-se Das Asas De Baixo Da Água E Prende Com As Patas As Pedras Do Fundo Todos Os Membros Da Grande Ordem Dos Imenopteros São Terrestres A Exceção Do Gênero Proctotrupes De Que Sir John Lubach Descobriu Os Hábitos Aquáticos Este Inseto Entra Muitas Vezes Na Água Ajudando Se Não Com As 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 E Pode Aí Ficar Quatro Horas Sem Tornar A Superfície Não Parece Todavia Apresentar Modificação Alguma Aqueles Que Crem Que Cada Ser Foi Criado Tal Como É Hoje Devem Sentir Por Vezes Uma Certa Admiração Quando Encontram Um Animal Que Tem Hábitos E Conformação Que Não Concordam Os Pés Palmados Do Ganso E Do Pato São Claramente Conformados Para A Natação Há Contudo Nas Regiões Elevadas Gansos Com Pés Palmados Que Jamais Aproximam Da Água Só Aldúrbon Viu A fragata Cujos Quatro Dedos São Palmados Colocar-se Sobre A Superfície Do Oceano Por Outra Parte Os Colimbos E As Gaivotas Aves Eminentemente Aquáticas Têm Como Palmouras Apenas Uma Ligeira Membrana Prendendo Os Dedos Não Parece Evidente Que Os Longos Dedos Desprovidos De Membranas Das Pernaltas São Feitos Para Andar Nos Pântanos E Codornisão Pertence A Esta Ordem Contudo A Primeira Destas Aves É Quase Tão Aquática Como A Gaivota E A Segunda Também Quase Terrestre Como A Codornis Ou A Perdiz Nestes Casos E Poderiam Citar-se Muitos Outros Os Hábitos Sofrem Alteração Sem Que A Conformação Seja Modificada De Manera Correspondente Poderia Dizer Que O Pé Palmado Do Ganso Das Altas Regiões Se Tornou Quase Rudimentar Quanto A Suas Funções Mas Não Quanto A Conformação Na Fragata Uma Forte Chanfradura Da Membrana Interdigital Indica Um Princípio De Alteração Na Conformação Quem Acredita Nos Atos Numerosos E Separados Da Criação Pode Dizer Que Nos Casos Dessa Natureza A Prova Ao Criador Substituir Um Indivíduo Pertencendo A Um Tipo Por Um Outro Pertencendo A Um Outro Tipo O Que Me Parece Ser O Enunciado Do Mesmo Fato Numa Forma Aperfeiçoada Quem Pelo Contrário Crê Na Luta Pela Existência Ou No Princípio Da Seleção Natural Reconhece Que Cada Ser Organizado Tenta Constantemente Multiplicar Se Em Número Sabe Se Além Disso Que Se Um Servaria Um Pouco Que Seja Nos Hábitos E Na Conformação E Obtenha Uma Vantagem Sobre Qualquer Outro Habitante Da Mesma Localidade Se Apodera Do Lugar Deste Último Por Mais Diferente Que Seja Do Que Ele Ocupava Primeiramente Também Se Não Experimenta Surpresa Alguma Vendo Gansos E Fragatas Com Venas Lagoas Picanços Habitantes Lugares Desprovidos De Árvores E Enfim Mellos Ou Imenópteros Mergulhadores E Alcatraz Tendo Os Costumes Dos Pinguins Órgãos Muito Perfeitos E Muito Complexos Parece Absurdo Ou Impossível Eu Reconheço Supor Que A Seleção Natural Pudesse Formar A Visão Com Todas As Inimitáveis Disposições Que Permitam Ajustar O Foque As Diversas Distâncias Admitir Uma Quantidade Variável De Luz E Corrigir As Aberrações Esféricas E Cromáticas Quando Se Afirmou Pela Primeira Vez Que O Sol É Imóvel E Que A Terra Gira Em Torno Dele O Senso Comum Da Humanidade Declarou Falsa Doutrina Mas Perfeito E Um Olho Complexo E Perfeito Sendo Cada Uma Dessas Gradações Vantajosas Ao Ser Que Possui Que Se Além Disso O Olho Varia Algumas Vezes E Que Essas Variações São Transmissíveis Por Hereditariedade O Que É Igualmente O Caso Que Se Enfim Estas Variações São Úteis A Um Animal Nas Condições Variáveis De Sua Existência A Dificuldade Diz A Nossa Teoria Não Temos Mais De Nos Ocupar Em Saber Como O Nervo Pôde Tornar-se Sensível A A A A Luz Como Não Temos De Nos Ocupar A Procurar A Origem Da Vida Dele Todavia Como Existem Certos Organismos Inferiores Sensíveis A Luz Se Bem Que Se Não Possa Descobrir Entre Eles Vestígio Algum De Inervação Não Parece Impossível Que Certos Elementos Do Sarkode De Que São Formados Em Grande Parte Possam Agregar-se E Desenvolver-se Em Nervos Dotados Desta Sensibilidade Especial É Exclusivamente Na Linha Direta Dos Ascendentes Que Devemos Procurar As Gradações Que Têm Trazido Os Aperfeiçoamentos De Um Órgão Numa Espécie Qualquer Mas Isto É Quase Impossível E Somos Forçados A Dirigir-nos Às Outras Espécies E Aos Outros Gêneros Do Mesmo Grupo Isto É Aos Descendentes Colaterais Da Mesma Origem Afim De Ver Quais São As Gradações Possíveis Destes Casos Em Que Por Casualidade Algumas Dessas Gradações Fossem Transmitidas Com Poucas Modificações Além Disso O Estado De Um Mesmo Órgão Em Classes Diferentes Pode Incidentalmente Lançar A Luz Sobre Os Graus Que O Levaram À Perfeição O Órgão Mais Simples A Que Se Possa Dar O Nome De Olho Consiste Em Um Nervo Óptico Cercado De Células Pigmentares E Coberto De Uma Membrana Transparente Mas Sem Lente Nem Qualquer Outro Corpo Refligente Podemos D Mais Segundo M Jordan Descer Mais Mas Estas Células São Desprovidas De Nervos E Repousam Simplesmente Sobre Tecidos Sarcódicos Órgãos Tão Singelos Incapazes De Qualquer Visão Distinta Podem Servir Apenas Para Distinguir A Luz Da Obscuridade Em Algumas Artérias Determinadas Pequenas Depressões Na Camada De Pigmento Que Cercam Nervos São Segundo Autor Que Acabamos De Citar Cheias De Matérias Gelatinosas Transparentes Compostas De Uma Superfície Convexa Semelhando A Córnea Dos Animais Superiores M Jordan Supõe Que Esta Superfície Sem Poder Determinar A Formação De Uma Imagem Serve Para Concentrar Os Raios Luminosos E Tornar A Percepção Mais Fácil Esta Simples Concentração Da Luz Constitui O Primeiro Passo Até Mais Importante Para A Constituição De Feito Ajustar A Extremidade Nua Do Nervo Óptico Que Em Alguns Animais Inferiores É Profundamente Escondido No Corpo E Que Em Alguns Outros Se Encontra Mais Perto Da Superfície A Uma Distância Determinada Do Aparelho De Concentração Para Que A Imagem Se Forme Sobre Esta Extremidade Na Grande Classe Dos Articulados Encontramos Como Ponto De Partida O Nervo Óptico Simplesmente Coberto De Um Pigmento Este Último Forma Algumas Vezes Uma Espécie De Pupila Mas Não Há Nem Lente Nem Vestígio De Aparelho Óptico Sabe-se Atualmente Que As Numerosas Facetas Que Pela Sua Opinião Constituam A Córnea Dos Grandes Olhos Compostos Dos Miller Havia Estabelecido Três Classes Principais De Óleos Compostos Compreendendo Sete Subdivisões E Uma Quarta Classe De Óleos Simples Agregados Se Refletirmos Em Todos Esses Fatos Muito Pouco Destrinçados Aqui Relativos A Imensa Variedade De Conformação Que Se Nota Nos Olhos Dos Animais Inferiores Se Lembrarmos Quanto As Formas Atualmente Vivas São Pouco Numerosas Comparativamente As Que São Extintas Já Não É Difícil Admitir Que A Seleção Natural Pudesse Transformar Um Aparelho Simples Consistindo Num Nervo Óptico Reconhberto De Um Pigmento E Composto De Uma Membrana Transparente Em Um Instrumento Óptico Tão Perfeito Como Possuído Por Qualquer Indivíduo Que Seja Da Classe Dos Articulados Quem Admitir Este Ponto Não Pode Hesitar E Mais Longe E Se Encontra Depois De Ter Lido Este Volume Que A Teoria Da Descendência Com As Modificações Que Traz A Seleção Natural Explica Um Grande Número De Fatos De Outra Maneira Inexplicáveis Pode Admitir Que A Seleção Natural Pode Produzir Uma Conformação Tão Perfeita Como O Olho De Uma Águia Ainda Que Neste Caso Não Perfeito É preciso Que Seja A Sede De Muitas Alterações Simultâneas Fato Que Se Considera Como Irrealizável Pela Seleção Natural Mas Como Tentei Demonstrá-lo Na Minha Obra Sobre As Variações Dos Animais Domésticos Não É Necessário Supor Que As Modificações São Simultâneas Contanto Que Sejam Muito Ligeiras E Muito Graduais Diferentes Formas De Modificações Podem Também Entender Para O Mesmo Fim Geral Assim Como Fez Notar Em Wallace Se Uma Lente Tem Um Foco Muito Curto Ou Muito Longo Essa Diferença Pode Corrigir Se Quer Por Uma Modificação Na Curva Quer Por Uma Modificação Da Densidade Se Modificamente Progressos Que Podem Juntar Se Aperfeiçoar Em Todas As Épocas Da Construção Do Aparelho Na Mais Alta Divisão Do Reino Animal A Dos Vertebrados Podemos Partir De Um Olho Muito Simples Que Consiste No Bran Que Óstomo Apenas Num Pequeno Saco Transparente Provido De Um Nervo Cheio De Pigmento Mas Desprovida De É Considerável Um Fato Significativo É Que Mesmo No Homem Segundo Virko Que Tem Uma Tão Grande Autoridade A Magnífica Lente Cristalina Se Forma No Embrião Por Uma Acumulação De Células Epiteliais Alojadas Numa Ruga Da Pele Que Afeta A Forma De Um Saco O Corpo Vítrio É Formado Por Um Tecido Embrionário Subcutâneo Contudo Para Se Chegar Formação Do Olho Com Todos Os Seus Maravilhosos Caracteres Que Não São Todavia Ainda Absolutamente Perfeitos É Preciso Que A Razão Vença A Imaginação Ora Eu Próprio Muito Tenho Sentido Quando Isto É Difícil Para Ficar Admirado De Outros Que Exitam E Levar Tão Longe O Princípio Da Seleção Natural A Comparação Entre O Olho Telescópio Apresenta Se Instrumento Foi Aperfeiçoado Pelos Esforços Contínuos E Prolongados Das Mais Altas Inteligências Humanas E Concluímos Daí Naturalmente Que O Olho Se Formou Por Um Processo Análogo Será Essa Conclusão Presunçosa Temos O Direito De Supor Que O Criador Põe Em Jogo Forças Inteligentes Análogas As Do Homem Se Quisermos Comparar O Olho A Um Instrumento Que As Diferentes Partes Dessa Camada Mudam Constantemente E Lentamente De Densidade De Forma A Separar As Zonas Tendo Uma Espessura E Densidade Diferentes Desigualmente Distante Entre Si E Mudando Gradualmente De Forma Superfície Devemos Supor Além Disso Que Uma Força Representada Pela Seleção Natural Ou A Persistência Do Mais Ápto Está Constantemente Espiando Todas As Legeiras Circunstâncias Em Todos Os Sentidos E Em Todos Os Graus Tendem A Permitir A Perfeição De Uma Imagem Mais Distinta Devemos Supor Que Cada Novo Estado Do Instrumento Se Multiplica Por Milhões Para Se Conservar Até Que Se Produza Um Melhor Que Substitua E Anule Os Precedentes Nos Corpos Vivos A Variação Causa As Ligeiras Modificações A Reprodução Multiplica Quase Ao Infinito E A Seleção Natural Apodera-se De Cada Melhoramento Com Uma Segurança Infalível Admitamos Enfim Que Esta Marcha Se Continua Durante Milhões De Anos E Se Aplica Durante Cada Um A Milhões De Indivíduos Poderemos Nós Admitir Então Que Se Possa Ter Formado Assim Um Instrumento Óptico Vivo Tão Superior A Um Aparelho De Vidro Como As Obras Do Criador São Superiores A Do Homem Modos De Transições Se Se Chegasse A Demonstrar Que Existe Um Órgão Complexo Que Se Não Possa Formar Para Uma Série De Numerosas Modificações Graduais E Ligeiras A Minha Teoria Não Poderia Certamente Defender Se Mas Não Posso Encontrar Caso Algum Semelhante Sem Dúvida Existem Muitos Órgãos Dos Quais Não Conhecemos As Transições Sucessivas Sobretudo Se Examinarmos As Espécies Muito Isoladas Que Segundo A Minha Teoria Foram Expostas A Uma Grande Extinção Ou Então Ainda Se Tomarmos Um Órgão Comum A Todos Os Membros De Uma Classe Porque Neste Último Caso Este Órgão Deve Ter Surgido Numa Época Remota Desde A Qual Os Numerosos Membros Desta Classe Se Desenvolveram Ora Para Descobrir As Primeiras Transições Que Sofreu Este Órgão Ser Nos Ia Preciso Examinar As Formas Muito Antigas Já De A Muito Extintas Não Devemos Concluir A Impossibilidade Da Produção De Um Órgão Por Uma Série Gradual De Transições De Uma Natureza Qualquer A Não Ser Com Extrema Circunspecção Poderiam Citar Os Animais Inferiores Numerosos Exemplos De Um Mesmo Órgão Exercendo Ao Mesmo Tempo Funções Absolutamente Distintas Assim Na Larva Da Libelinha E No Caboz Cobites O Canal Digestivo Respira Digere E Escreta A Hidra Pode Ser Voltada De Dentro Para Fora E Então Sua Superfície Exterior Digere E O Estômago Respira Em Casos Semelhantes A Se Se Daí Resultar Órgão Que Até Aí Tivesse Desempenhado Duas Funções E Modificar Também Consideravelmente A Sua Natureza Por Graus Insensíveis Conhecem-se Muitas Plantas Que Produzem Regularmente Ao Mesmo Tempo Flores Diferentemente Constituídas Ora Se Essas Plantas Não Produzissem Mais Que Flores De Uma Única Forma Uma Mudança Considerável Se Efetuaria No Caráter Da Espécie Como Pela Mesma Planta Sejam No Princípio Diferenciadas Uma Da Outra Por Transições Insensíveis Que Se Podem Ainda Observar Em Alguns Casos Dois Órgãos Distintos Ou Mesmo Órgão Sob Duas Formas Diferentes Podem Desempenhar Simultaneamente A Mesma Função No Mesmo Indivíduo O Que Constitui Um Modo Muito Importante De Transição Tomemos Um Exemplo Há Peixes Que Neste Último Órgão Sindido Em Divisões Fortemente Vasculares E Munido De Um Canal Pneumático Para A Introdução Do Ar Tomemos Um Outro Exemplo No Reino Vegetal As Plantas Sobem De Três Maneiras Diferentes Contornando-se Em Espirais Segurando-se A Um Suporte Por Gavinhas Ou Ainda Pela Emissão De Radículas Aéreas Estes Três Modos Observam-se Ordinariamente Em Grupos Distintos Mas Há Algumas Espécies Que Se Encontram Dois Destes Modos Ou Mesmo Os Três Combinados No Mesmo Indivíduo Em Casos Semelhantes Um Dos Dois Órgãos Poderia Facilmente Modificar-se E Aperfeiçoar-se De Forma A Desempenhar A Função Por Si Só Então O Outro Órgão Depois De Ter Auxiliado O Primeiro No Decurso Do Seu Aperfeiçoamento Poderia Por Seu Turno Modificar-se E Desempenhar Uma Função Distinta Ou Atrofiar-se Completamente O Exemplo Da Bexiga Natatória Dos Peixes É Excelente Visto Que Nos Demonstra Claramente O Fato Importante De Um Órgão Primitivamente Construído Num Ponto Distinto Isto É Para Fazer Flutuar O Animal Pode Converter-se Em Também Em Certos Peixes Como Acessório De Órgão Do Ouvido Todos Os Fisiólogos Admitem Que Pela Conformação E Pela Posição A Bexiga Natatória É Homóloga Ou Idealmente Semelhante Aos Pulmões Dos Vertebrados Superiores Está-se Pois Perfeitamente Seguro Não Admitir Que A Bexiga Natatória Foi Realmente Convertida Em Pulmão Isto É Em Um Órgão Exclusivamente Destinado A Respiração Pode Concluir-se Do que Procede Que Todos Os Vertebrados Providos De Pulmões Descendem Por Geração Ordinária De Algum Antigo Protótipo Desconhecido Que Possuía Um Aparelho Flutuador Ou Por Outra Uma Bexiga Natatória Podemos Assim E É Uma Conclusão Que Tiro Da Interessante Discrição Que Owen Fez Dessas Partes Compreender O Fato Que Bebemos E Que Comemos Deve Passar Adiante Do Orifício Da Traqueia Com Risco De Cair Nos Pulmões Apesar Do Notável Aparelho Que Permite A Oclusão Da Glote Nos Vertebrados Superiores As Géuras Desaparecem Completamente Contudo No Embrião As Fendas Laterais Do Pescoço E A Espécie De Botoeira Feita Pelas Artérias Indicam A Posição Primitiva Mas Pode Conceber-se Que A Seleção Natural Tenha Podido Adaptar As Géuras Atualmente Desaparecidas Por Completo Em Algumas Funções Muito Diferentes Landoy Por Exemplo Demonstrou Que As Asas Dos Insetos Tiveram Por Origem A Traqueia E Depois Muito Provavelmente Que Nesta Grande Classe Os Órgãos Que Serviam Outrora A Respiração Se Encontrem Transformados Em É Tão Importante Ter Bem Presente No Espírito A Probabilidade Da Transformação De Uma Função Em Outra Quando Se Consideram As Transições Dos Órgãos Que Citarei Um Outro Exemplo Nota-se Nos Sirípides Pedunculados Duas Pregas Membranosas Que Chamei Freios Ovígeros E Que Com O Auxílio De Uma Secreção Viscosa Servem Para Reter Os Ovos No Saco Até Que Sejam Nascidos Os Sirípides Não Tem Guelras Toda A Superfície Do Corpo Do Saco E Dos Freios Servem Para Respiração Os Sirípides Césseis Ou Balanidios Por Outra Parte Não Possuem Freios Ovígeros Os Ovos Ficam Livres Inteiramente Na Concha Bem Fechada Mas Numa Posição Correspondendo A Que Ocupam Os Freios Tem Membranas Muito Extensas Com Muitas Pregas Comunicando Livremente Com As Lacunas Circulatórias Do Saco E Do Corpo E Que Todos Os Naturalistas Têm Considerado Como Guelras Ora Creio Que Não Pode Contestar-se Que Os Freios Ovígeros Numa Família São Estritamente Homólogos Com As Guelras De Uma Outra Família Porque Se Notam Todas As Gradações Entre Os Dois Aparelhos Não Deve Pois Duvidar-se Que As Duas Pequenas Rugas Membranosas Que Primitivamente Serviam De Freios Ovígeros Auxiliando A Respiração Foram Gradualmente Transformadas Em Guelras Pela Seleção Natural Por Um Simples Aumento De Tamanho E Pela Atrofia Das Glândulas Glutiníferas Se Todos Os Sirípides Pedunculados Que Têm Experimentado Uma Extinção Muito Mais Considerável Que Os Sirípides Césseis Tivessem Desaparecido Completamente Quem Poderia Jamais Imaginar Que As Guelras Desta Última Família Eram Primitivamente Órgãos Destinados A Impedir Que Os Ovos Não Fossem Arrastados Para Fora Do Saco O Professor Coppe E Alguns Outros Naturalistas Dos Estados Unidos Insistiram Recentemente Sobre Um Outro Modo Possível De Transição Consistindo Numa Aceleração Ou Atraso Trazido A Época Da Reprodução Sabe-se Atualmente Que Alguns Animais Estão Aptos A Reproduzir Se Numa Idade Muito Precoce Antes Mesmo De Terem Adquirido Os Seus Caracteres Completos Ora Se Essa Faculdade Chegasse A Tomar Uma Espécie De Desenvolvimento Considerável É Provável Que O Estado Adulto Desses Animais Se Perderia Cedo Ou Tarde Neste Caso O Caráter Da Espécie Tenderia A Modificar Se E A Deterior Se Consideravelmente Sobretudo Se A Larva Diferisse Muito Da Forma Adulta Sabe-se Ainda Que Há Um Número Bastante Grande De Animais Que Depois De Terem Atingido A Idade Adulta Continuam A Mudar De Caráter Durante Quase Toda A Vida Nos Mamíferos Por Exemplo A Idade Modifica Algumas Vezes Muito Sabem Que A Complicação Das Ramificações Dos Cornos Do Veado Aumenta Muito Com A Idade E Que As Pernas De Algumas Aves Desenvolvem Muito Quando Envelhecem O Professor Coppe Afirma Que Os Dentes De Certos Lagartos Sofrem Grandes Modificações De Forma Quando Avançam Em Idade Fritz Miller Observou Que Os Crustáceos Depois De Atingirem A Idade Adulta Podem Revestir Caracteres Novos Afetando Não Somente Partes Insignificantes Mas Mesmo Partes Muito Importantes Em Todos Estes Casos E São Numerosos Se A Idade Da Reprodução Fosse Retardada O Caráter Da Espécie Modificar Se Ia Pelo Menos No Estado Adulto É Mesmo Provável Que As Fases Anteriores E Precoces Do Desenvolvimento Fossem Alguns Casos Precipitadas E Finalmente Perdidas Não Posso Emitir A Opinião De Que Algumas Espécies Tenham Sido Várias Vezes Ou Não Tenham Sido Mesmo Modificadas Por Esse Modo De Transição Comparativamente Sucedâneo Mas Se O Caso É Representado É Provável Que As Diferenças Entre Os Novos E Os Adultos E Entre Os Adultos E Os Velhos Fossem Primitivamente Adquiridos Por Graus Insensíveis Dificuldades Especiais Da Teoria Da Seleção Natural Apesar De que Só Com Extrema Reserva Devimos Admitir A Impossibilidade Da Formação De Um Órgão Por Uma Série De Transições Insensíveis Apresentam Se Contudo Alguns Casos Seriamente Difíceis Um Dos Mais Sérios É Dos Insetos Neutros Cuja Conformação É Muitas Vezes Diferente Por Completo Da Dos Machos Ou Das Fêmeas Fecundas Tratarei Este Assunto No Próximo Capítulo Os Órgãos Elétricos Dos Peixes Oferecem Ainda Grandes Dificuldades Porque É Impossível Conceber Por Que Fases Sucessivas Estes Maravilhosos Aparelhos Puderam Desenvolver-se Além De que Não Há Lugar Para Surpresa Pois Não Sabemos Mesmo Para Que Servem No Gim Nonoto E No Torpedo Constituem Esses Órgãos Além disso Na raia Que Possui Na cauda Um órgão Análogo Manifesta-se Pouca Eletricidade Mesmo Quando O animal Está Muito Irritado Assim Como Observou Mateus Manifesta-se Mesmo Tão Pouco Que A gusto Se pode Supor Neste Órgão As funções Que Acabamos De indicar Demais Como Demonstrou O Dr. R. McDonnell A raia Além Do órgão Pré-citado Possui Um Outro Junto Da Cabeça Não Não se sabe Se este Último Órgão É Elétrico Mas Parece Ser Absolutamente Análogo A Bateria Elétrica Do Torpedo Admite-se Geralmente Que Existe Uma Estreita Analogia Entre Estes Órgãos E O Músculo Ordinário Tanto Na Estrutura Íntima E Na Distribuição Dos Nervos Como Na Ação Que Exercem Sobre Eles Diversos Reagentes É Preciso Sobretudo Observar Que Uma Descarga Elétrica Acompanha As Contrações Musculares E Como Afirma O Doutor Radcliffe No Estado De Repouso O Aparelho Elétrico Do Torpedo Parece Ser A Sede De Uma Descarga Muito Semelhante A Que Se Afetua Nos Músculos E Nervos No Estado De Músculos E Do Nervo Motor Não Podemos Atualmente Ir Mais Longe Com A Explicação Mas Como Nada Sabemos Relativamente Aos Hábitos E Conformação Dos Antepassados Dos Peixes Elétricos Existentes Seria Extremamente Temerário Afirmar A Impossibilidade Que Estes Órgãos Poderem Desenvolver Se Gradualmente Em Virtude De Transições Vantajosas Uma Dificuldade Muito Mais Órgãos Encontra-se Com Efeito Numa Dúzia De Espécies De Peixes Dos Quais Alguns São Muito Alongados Pelas Suas Afinidades Quando Um Mesmo Órgão Se Encontra Em Muitos Indivíduos Da Mesma Classe Sobretudo Nos Indivíduos Tendo Hábitos De Vida Muito Diferentes Podemos Ordinariamente Atribuir Este Órgão A Um Antepassado Comum Que O Transmitisse Por Desaparecimento Provindo Do Não Uso Ou Da Ação Da Seleção Natural De Tal Maneira Que Se Os Órgãos Provinham Por Hereditariedade De Algum Remoto Antepassado Poderíamos Atender A que Todos Os Peixes Elétricos Seriam Muito Particularmente Aliados Uns Aos Outros Mas Tal Não É Certamente O Caso De Mais A Geologia Não Nos Permite Pensar Que A Maior Parte Dos Peixes Possuíam Outrora Órgãos Elétricos Que Os Descendentes Modificados Hoje Perderam Todavia Se Estudarmos Esse Assunto De Mais Perto Compreendemos Que Os Órgãos Elétricos Ocupam Diferentes Partes Do Corpo De Alguns Peixes Que Os Possuem Que A Conformação Destes Órgãos Difere Com Partes Do Corpo E Talvez Esta A Diferença Mais Importante De Todas Não Se Podem Pois Considerar Estes Órgãos Elétricos Como Amólogos Quando Muito Pode Considerar Se Como Análogos Com Relação A Função Não Há Pois Razão Alguma Para Supor Que Provenham Por Hereditariedade De Antepassado Comum Se Se Admitisse Com Efeito Esta Comunhão De Origem Estes Órgãos Deveriam Assemelhar Se Exatamente A Todos Os Respeitos Assim Se Desvanece A Dificuldade Inerente Ao Fato De Um Órgão Aparentemente O Mesmo Se Encontrar Em Algumas Espécies Afastadas Umas Das Outras Fica Nos Contudo Para Explicar Essa Outra Dificuldade Menor Certamente Mas Considerável Ainda Porque Séries De Transições Passaram Estes Órgãos Em Cada Grupo Separado De Peixes Os Órgãos Luminosos Que Se Encontram Em Alguns Insetos Pertencendo A Família Muito Diferentes E Que Estão Situados Em Diversas Partes Do Corpo Oferecem No Nosso Estado De Ignorância Atual Uma Dificuldade Absolutamente Igual A Dos Órgãos Elétricos Poder Se Iam Citar Outros Casos Análogos Nas Plantas Por Exemplo A Disposição Curiosa Por Meio Da Qual Uma Massa De Pólen Sustentada Por Um Pedúnculo Com Uma Glândula Adesiva É Evidentemente A Mesma Nas Orquídeas E Nas As Clépias Gêneros Afastados Tanto Quanto Possível Das Plantas Com Flores Mas Aqui Ainda As Partes Não São Homólogas Em Todos Os Casos Em Que Os Seres Muito Afastados Entre Si Na Escala Da Organização São Providos De Órgãos Particulares E Análogos Nota-se Que Posto Que O Aspecto Geral E A Função Destes Órgãos Possam Ser Os Mesmos Podem Contudo Dissernir-se Sempre Entre Eles Algumas Diferenças Fundamentais Por Exemplo Os Olhos Dos Cefalópodes E Dos Vertebrados Parecem Absolutamente Semelhantes Ora Nos Grupos Tão Afastados Um Dos Outros Nenhuma Parte Dessa Semelhança Pode Ser Atribuída A Transmissão Por Hereditariedade De Um Caráter Possuído Por Um Antepassado Comum M. M. Vart Apresentou Este Caso Como Oferecendo Uma Dificuldade Especial Mas M. Impossível Descobrir O Valor Do Seu Argumento Um Órgão Destinado A Visão Deve Compor De Tecidos Transparentes E Conter Uma Lente Qualquer Para Permitir A Formação De Uma Imagem No Fundo De Uma Câmara Escura Além Desta Semelhança Superficial Não Há Analogia Alguma Real Entre Os Olhos Dos Chocos E A Dos Vertebrados Contudo Podem Convencer Se Resultando A Admirável Memória De Henson A Respeito Dos Olhos Dos Cefalópodes É Impossível Entrar Aqui Em Particular Idades Posso Contudo Indicar Alguns Pontos De Duas Partes Colocadas Uma Atrás Da Outra E Forma Como Que Duas Lentes Que Juntamente Têm Uma Conformação E Uma Disposição Muito Diversas Das Dos Vertebrados A Retina É Completamente Dessemelhante Apresenta Com Efeito Uma Inversão Real Dos Elementos Constitutivos E As Membranas Formando Os Invólucros Do Olho Contém Um Grande Gânglio Nervoso As Relações Dos Para Os Outros Pontos Daqui Resulta Uma Grande Dificuldade Em Apreciar Até Que Ponto Convém Empregar Os Mesmos Termos Na Descrição Dos Olhos Dos Cefalópodes E Dos Vertebrados Pode Diga-se De Passagem Negar-se Que Em Cada Um Desses Casos O Olho Pudesse Desenvolver-se Pela Seleção Natural Com Ligeiras Variações Sucessivas Mas Se Se Admite Para Um Este Sistema É Evidentemente Possível Para Outro E Pode Se Aceite Este Modo De Formação Deduzir Por Antecipação As Diferenças Fundamentais Existindo Na Estrutura Dos Órgãos Visuais Dos Dois Grupos Da Mesma Forma Que Dois Homens Fazem Algumas Vezes A Mesma Invenção Independentemente Um Do Outro Da Mesma Forma Também Parece Que Nos Casos Precitados A Seleção Natural Atuando Pelo Bem De Cada Ser E Aproveitando Todas As Variações Favoráveis Produz Órgãos Análogos Pelo Menos No Que Diz Respeito A Função Em Seres Organizados Distintos Que Nada Devem De Analogia De Conformação Que Neles Se Nota A Herança De Um Antepassado Comum Fritz Miller Seguiu Com Muito Cuidado Uma Argumentação Quase Análoga Para Tirar As Conclusões Indicadas Nesse Volume Várias Famílias De Crustáceos Compreendem Algumas Espécies Providas De Um Aparelho Respiratório Que Lhes Permite Viver Fora D'água Em Duas Dessas Famílias Muito Próximas Que Foram Mais Particularmente Estudada Por Miller As Espécies Parecem-se Por Todos Os Caracteres Importantes A Saber Os Órgãos Dos Sentidos O Sistema Que Lhes Permite Respirar Na Água Até Os Ganchos Microscópicos Que Servem Para As Limpar Poder-se Ia Pois Esperar Que Em Algumas Espécies Das Duas Famílias Que Vivem Terra Os Aparelhos Igualmente Importantes Da Respiração Aérea Fossem Semelhantes Mas Por Que Motivo Se Encontra Diferente Este Aparelho Destinado Nessas Espécies A Um Mesmo Fim Especial Enquanto Os Outros Órgãos Importantes São Muito Semelhantes Ou Mesmo Idênticos Ritz Miller Sustenta Que Esta Semelhança Em Tantos Pontos De Conformação Deve Segundo A Teoria Que Defendo Explicar Se Por Uma Transmissão Hereditária Que Vai Até Um Antepassado Comum Mas Como A Grande Maioria Das Espécies Que Pertencem Às Duas Famílias Precitadas Da Passado Comum Fosse Provido De Um Aparelho Adaptado A Respiração Aérea Miller Foi Assim Levado A Examinar Com Cuidado Este Aparelho Respiratório Nas Espécies Que Dele São Providas Viu Que Este Aparelho Difere Em Cada Uma Delas Em Muitas Relações Importantes Como Por Exemplo A Posição Dos Orifícios O Modo De Abrir E Fechar E Algumas Particularidades Acessórias Ora Não Se Explicam Estas Diferenças Nem Mesmo Poderia Esperar Se Encontrá-las Na Hipótese De Certas Espécies Pertencendo As Famílias Distintas Serem Pouco A Pouco Adaptadas A Viver Cada Vez Mais Fora D' Água E A Respirar O Ar Livre Estas Espécies Com Efeito Pertencendo A Famílias Diversas Deveriam Diferir Até Certo Ponto Do Princípio De Que A Natureza De Cada Variação Depende De Dois Fatores Isto É Da Natureza Do Organismo E Das Condições Ambientes A Seleção Natural Por Consequência Deveria Atuar Sobre Elementos Ou Variações De Natureza Diferente Afim De Chegar A Um Mesmo Resultado Funcional E As Conformações Assim Adquiridas Devem Necessariamente Diferir Na Série De Raciocínios Que Precedem Parece Ter Tido Uma Grande Influência Para Determinar Fritz A Adotar As Ideias Que Tenho Desenvolvido Na Presente Obra Um Outro Zoologo Distinto O Falecido Professor Clopared Chegou Ao Mesmo Resultado Raciocinando Da Mesma Forma Demonstra Que Certos Ácaros Parasitas Pertencendo A Subfamílias E As Famílias Distintas São Providos De Órgãos Que Lhes Servem Para Se Segurar Os Pelos Estes Órgãos Devem Desenvolver-se De Uma Maneira Independente E Não Podem Ser Transmitidos Por Um Antepassado Comum Nos Diversos Grupos Estes Órgãos São Formados Por Uma Modificação Das Patas Anteriores Das Patas Posteriores Das Mandíbulas Ou Lábios E Dos Apêndices Da Face Inferior Da Parte Posterior Do Corpo Nos Diferentes Exemplos Que Acabamos De Discutir Vimos Que Nos Seres Mais Ou Menos Afastados Um Dos Outros Um Mesmo Fim É Atingido E Uma Mesma Função Desempenhada Por Órgãos Assas Semelhantes Na Aparência Mas Que O Não São Na Realidade Demais É Regra Geral Na Natureza Que O Mesmo Fim Seja Atingido Pelos Meios Mais Diversos Mesmo Nos Seres Que Tem Entre Si Estreitas Afinidades Que Diferença De Construção Não Há Com Efeito Entre A Asa Emplumada De Uma Ave E A Asa Membranosa Do Morcego E Mais Ainda Entre As Quatro Asas Da Borboleta E As Duas Asas Da Musca As Duas Asas E Os Dois Hélitros De Um Coleoptero As Conchas Bivalves São Construídas Para Abrir E Fechar Mas Que Variedade De Modelos Se Notam Na Conformação Da Charmeira Desde A Longa Série De Dentes Que Se Encaixam Regularmente Uns Nos Outros Na Núcula Até Ao Simples Ligamento Da Meijo A Disseminação Das Sementes Do Vegetais É Favorecida Pela Pequenez Pela Conversão Das Cápsulas Num Ligeiro Involucro Em Forma De Balão Pela Situação Ao Centro De Uma Polpa Carnuda Composta Das Mais Diversas Partes Tornada Nutritiva Revestida De Vistosas Cores De Maneira A Chamar A Atenção Das Aves Que As Devoram Pela Presença De Ganchos De Arpeus De Várias Formas De Barbas Denteladas Por Meio Dos Quais Aderem Aos Pelos Dos Animais Pela Existência De Asas E De Tufos Tão Variados Pela Forma Como Elegantes Pela Estrutura Que Fazem O Brinquedo Da Menor Corrente De Ar A Realização Do Mesmo Fim Pelos Meios Mais Diversos É Tão Importante Que Citaria Ainda Um Exemplo Alguns Autores Sustentam Que Se Os Seres Organizados Foram Talhados De Tantas Maneiras Diferentes É Por Simples Amor Da Variedade Como Os Brinquedos Num Azar Mais Uma Tal Idéia Da Natureza É Inadmissível Nas Plantas Que Têm Os Sexos Separados Assim Como Naquelas Se Bem Que Hermafroditas Não Podem Fazer Cair Espontaneamente O Pólen Sobre Os Estigmas É Necessário Um Concurso Acessório Para Que A Fecundação Seja Possível Numas O Pólen Em Grânulos Muito Leves E Não Aderentes É Levado Pelo Vento E Lançado Assim Sobre O Estigma Por Mero Acaso É O Modo Mais Simples Que Se Pode Conceber Há Um Outro Bem Diferente Ainda Que Seja Igualmente Simples Consiste Em Que Uma Flor Simétrica Segrega Algumas Gotas De Nécta Procurado Pelos Insetos Que Introduzindo Se Na Corola Para O Recolher Transportam O Pólen Das Anteras Aos Estigmas Partindo Deste Estado Tão Simples Encontramos Um Número Infinito De Combinações Tendo Todas O Mesmo Fim Realizado De Uma Maneira Análoga Mas Arrastando Modificações Em Todas As Partes Da Flor Logo Que O Nécta Está Armazenado Em Receptáculos Afetando As Formas Mais Diversas Os Estames E Os Pistilos São Postos Em Laços Outras Vezes Também São Suscetíveis De Movimentos Determinados Por Irritabilidade E Elasticidade Partindo Daí Poderemos Passar Em Revista Quantidades Inumeráveis De Conformações Para Chegar Enfim A Um Caso Extraordinário De Adaptação Que O Doutor Kruger Recentemente Descreveu Nos Coriandros Uma Parte Do Lábio Inferior Labele Lune Desta Orquídea É Escavado De Maneira A Formar Uma Grande Tina Onde Caem Continuamente Gotas De Água Quase Pura Segregada Por Duas Pontas Colocadas Por Cima Logo Que A Tina Está Semi Cheia A Água Escoce Por Um Canal Lateral A Base Do Labelo Que Se Encontra Por Cima Da Tina É Por Si Só Escavada E Forma Uma Espécie De Aposento Provindo De Duas Entradas Laterais Neste Aposento Encontra-se Crescências Carnudas Muito Curiosas O Homem Mais Engenhoso Não Poder Imaginar Para Que Servem Todos Estes Aparelhos Se Não For Testemunho Do Que Se Passa O Doutor Cruz Notou Que Muitos Angões Visitam As Flores Desta Orquídea Para Sugar O Nécta Mas Para Roer As Saliencias Carnudas Que Encerra A Fatina Fazendo Isso Os Angões Lançam Se Frequentemente Uns A Outros Na Água Banham As Asas E Não Podendo Fugir São Obrigados A Passar Pelo Canal Lateral Que Serve De Despejo Do Tanque O Doutor Cruz Viu Uma Procissão Contínua De Angões Saindo Assim Do Seu Banho Involuntário A Passagem É Estreita E Coberta Pela Coluna De Tal Maneira Dorso Contra O Estigma Viscoso E Em Seguida Contra As Glândulas Igualmente Viscosa Das Massas De Pólen Estas Aderem Ao Dorso Do Primeiro Zangão Que Atravessou A Passagem E Este As Leva O Doutor Cruz Enviou Minhalco Uma Flor Contendo Um Zangão Morto Antes Que Se Desembarassasse Completamente Da Passagem E No Dorso Do Qual Se Vê Uma Massa De Pólen Quando O Zangão Assim Carregado De Pólen Foge Para Outra Flor Ou Tornam Uma Segunda Vez A Mesma E Que Impelido Por Seus Camaradas Cai Na Água E Torna A Sair Pela Passagem A Massa De Pólen Se Leva Sobre O Lado Acha Se Necessariamente Em Contato Com Estigma Viscoso Adere -se E A Flor Assim É Fecundada Compreendemos Então A Utilidade De Todas As Partes Da Flor Das Pontas Segregando A Água Da Tina Semi Cheia Que Impede Os Angões De Fugir E Os Força A Introduzir Se No Canal Para Sair E Por Isso Mesmo Arroçar Se Contra O Pólen E Contra O Estigma Igualmente Viscosos A Flor De Uma Outra Orquídea Muito Próxima O Cataceturis Tem Uma Construção Igualmente Engenhosa Que Corresponde Ao Mesmo Fim Posto Que Seja Muito Diferente Os Angões Visitam Esta Flor Como A Do Coriandro Para Lhe Roer O Labelo Tocam Pois Inevitavelmente Uma Longa Peça Afilada Sensível Que Chamei Antena Esta Desde Que Lhe Tocam Faz Vibrar Uma Certa Membrana Que Se Rompe Imediatamente Esta Ruptura Faz Mover Uma Mola Que Projeta O Pólen Com A Rapidez De Uma Flecha Na Direção Do Inseto Ao Dorso Do Qual Adere Pela Extremidade Viscosa O Pólen Da Flor Masculina Porque Nessa Orquídea Os Sexos São Separados É Assim Transportado A Flor Feminina Onde Se Encontra Em Contato Com Estigma Bastante Viscoso Para Quebrar Certos Fios Elásticos O Estigma Retém O Pólen E É Assim Fecundado Pode Perguntar Se Como Nesses Casos Precedentes E Numa Série De Outros Se Chegam A Explicar Todos Esses Graus De Complicação E Estes Meios Tão Diversos Para Obter O Mesmo Resultado Pode Responder Se Sem Dúvida Alguma Que Como Já O Fizemos Notar Quando Duas Formas Que Diferem Entre Se Em Certo Grau Começam A Variar A Sua Variabilidade Não É Idêntica E Por Consequência Os Resultados Obtidos Pela Seleção Natural Ainda Que Tendam Para O Mesmo Fim Geral Não Devem Também Ser Idênticos É Preciso Lembrar Igualmente Que Todos Os Organismos Muito Desenvolvidos Sofreram Numerosas Modificações Ora Como Cada Conformação Modificada Tende A Transmitir Se Por Hereditariedade É Raro Que Uma Modificação Desapareça Completamente Sem Ter Sofrido Novas Alterações Daqui Resulta Que A Conformação Das Diferentes Partes De Uma Espécie Para Qualquer Uso Que Estas Partes Sirvam Além Disso Representa A Soma De Numerosas Alterações Hereditárias Que A Espécie Tem Sucessivamente Experimentado Para Adaptar Se A Novos Hábitos E Novas Condições De Existência Enfim Ainda Que Em Muitos Casos Seja Muito Difícil Fazer O Mesmo A Menor Conjectura Sobre As Transições Sucessivas Que Trouxeram Os Órgãos Ao Estado Natural Estou Contudo Admirado Pensando Quanto É Mínima A Proporção Entre As Formas Vivas E Conhecidas E As Que São Extintas E Desconhecidas De Que Seja Tão Raro Encontrar Um Órgão Que Se Não Possa Indicar Alguns Estados De Transição É Certamente Verdadeiro Que Se Vem Raramente Aparecer No Indivíduo Novos Órgãos Que Parecem Ter Sido Criados Como Um Fim Especial É Mesmo O Que Demonstra O Velho Axioma De História Natural De Que Se Tem Exagerado Um Pouco Significado Natura Non Facite Salto A maior Parte Dos Naturalistas Experimentados Admitem A Verdade Deste Adágio Ou Para Empregar As Expressões De Minnie Edwards A Natureza É Pródiga Em Variedades Mas Avara Em Inovações Para Que Haverá Na Hipótese Das Criações Tantas Variedades E Tão Poucas Novidades Reais Por Que Todas As Partes Todos Os Órgãos De Tantos Seres Independentes Criadas Como Se Supõe Separadamente Preocupar Um Lugar Distinto Na Natureza Estiveram Tão Ordinariamente Ligadas Umas Às Outras Por Uma Série De Gradações Por Que Não Teria Passado A Natureza Simultaneamente De Uma Conformação Para Outra A Teoria Da Seleção Natural Faz Nos Compreender Claramente Por Que Não Sucede Assim A Seleção Natural Com Efeito Atua Apenas Aproveitando Leves Consideráveis Só Pode Avançar Por Graus Insignificantes Lentos E Seguros A A A A A Seleção Natural Sobre Os Órgãos Pouco Importantes Na A Seleção Natural Atuando Somente Pela Vida E Pela Morte Pela Persistência Dos Mais Ábitos E Pela Eliminação Dos Indivíduos Menos Aperfeiçoados Experimente Algumas Vezes Grandes Dificuldades Para Me Explicar A Origem Ou A Formação De Partes Pouco Importantes As Dificuldades São Tão Grandes Neste Caso Como Quando Se Trata Dos Órgãos Mais Perfeitos E Mais Complexos Porém São De Uma Natureza Diferente Em Primeiro Lugar A Nossa Ignorância É Tão Grande Relativamente Ao Conjunto Da Economia Orgânica De Um Ser Qualquer Para Que Possamos Dizer Quais São As Modificações Importantes E Quais As Modificações Sem Valor Num Capítulo Precedente Indiquei Alguns Caracteres Insignificantes Tais Como A Lanugem Dos Frutos Ou A Cor Do Pericarpo A Cor Da Pele Dos Pelos Dos Quadrúpedes Sobre Os Quais Em Razão Da Sua Relação Com As Diferenças Constitucionais Ou Em Razão De Determinarem Os Ataques De Certos Insetos A Seleção Girafa Assemelha-se A Caça Moscas Artificial Parece Então Inacreditável Que Este Órgão Pudesse Ser Adaptado Ao Uso Atual Por Uma Série De Ligeiras Modificações Que Seriam Melhor Apropriadas A Um Fim Tão Insignificante Como De Caçar Moscas Devemos Refletir Contudo Antes De Qualquer Afirmação Positiva Mesmo Neste Caso Porque Sabemos Que A Existência E A Distribuição Do Gado Silvestre De Outros Animais Na América Meridional Dependem Absolutamente Da Sua Aptidão Para Resistir Aos Ataques Dos Insetos De Maneira Que Os Indivíduos Que Tem Meios De Se Defender Destes Pequenos Inimigos Podem Ocupar Novas Pastagens E Asegurar Se Assim De Grandes Proveitos Não É Porque Com Raras Exceções Os Grandes Mamíferos Possam Ter Realmente Destruídos Pelas Moscas Mas São De Tal Maneira Cansados Enfraquecidos Pelos Ataques Incessantes Que Estão Mais Expostos A Doenças E Menos Em Estado De Procurar Nutrição Em Tempo De Carestia Ou Escapar Aos Animais Ferozes Os Órgãos Hoje Insignificantes Têm Tido Provavelmente Em Alguns Casos Uma Alta Importância Para Um Remoto Antepassado Em Qualquer Período Anterior Estes Órgãos Transmitem-se Às Espécies Existentes Quase No Mesmo Estado Apesar De Servirem Hoje De Muito Pouco Não Quer Isto Dizer Que A Seleção Natural Arrastasse Todo Desvio Em Profícuo A Conformação Delas Poder-se Ia Talvez Explicar A Presença Habitual Da Pelo Papel Importante Que Desempenha A Calda Como Órgão De Locomoção Em Todos Os Animais Aquáticos Uma Calda Bem Desenvolvida Estando Formada Num Animal Aquático Pode Ser Em Seguida Modificada Para Diversos Usos Como Apanha Moscas Como Órgão Preêncio Como Meio De Se Voltar No Cão Por Exemplo Ainda Que Nessa Última Relação A Importância Da Calda Se Volta Ainda Mais Rapidamente Que O Cão Em Segundo Lugar Podemos Facilmente Enganar Nos Atribuindo Importância A Certos Caracteres E Julgando Que São Devidos A A Seleção Natural Não Devemos Perder De Vista Os Efeitos Que Podem Produzir A A A A Definida Das Mudanças Nas Condições De Existência As Pretendidas Variações Espantâneas Que Parecem Depender Num Fraco Rural Da Natureza E Das Condições Ambientes A Tendência Ao Regresso A Os Caracteres Desde A Muito Perdidos As Leis Complexas Do Crescimento Tais Como A Correlação A Compensação A Pressão Que Uma Parte Pode Exercer Sobre Outra Etc E Enfim A Seleção Sexual Que Determina Muitas Vezes A Formação De Caracteres Úteis A Um Dos Sexos E Seguida Sua Transmissão Mais Ou Menos Completa Ao Outro Sexo Para O Qual Não Tem Utilidade Alguma Todavia As Conformações Assim Produzidas Indiretamente Ainda Que Sem Vantagens Para A Espécie Podem Depois Tornar-se Úteis A Sua Descendência Modificada Que Se Encontre Em Novas Condições Vitais Ou Que Adquiriu Outros Hábitos Se Não Houvesse Picanças Verdes E Não Soubéssemos Que Há Muitas Espécies De Picanças De Cor Negra E Malhada Teríamos Provavelmente Pensado Que A Cor Verde Do Picanço É Uma Admirável Adaptação Destinada A Dissimular A Seus Inimigos A Esta Ave Tão Eminentemente Florestal Teríamos Por Consequência Ligado Muita Importância A Este Caráter E Teríamos Atribuído A Seleção Natural Ora Esta Cor É Devida Provavelmente A Seleção Sexual Uma Palmeira Trepadora Do Arquipélago Malaio Eleva-se Ao Longo Das Árvores Mais Altas Por Meio De Ganchos Admiravelmente Construídos E Dispostos Na Extremidade Dos Ramos Este Aparelho Presta Sem Dúvida Os Maiores Serviços A Esta Planta Mas Como Podemos Reconhecer Ganchos Quase Semelhantes Em Muitas Árvores Que Não São Trepadeiras E Estes Ganchos Se É Necessário Julgar Pela Distribuição Das Espécies Espinhosas Da África E América Meridional Devem Servir De Defesa Às Árvores Contra Os Animais Da Mesma Forma Os Ganchos Da Palmeira Podem Ter Sido Desenvolvidos Na Origem Com Fim Defensivo Para Se Aperfeiçoarem Depois E Serem Utilizados Pela Planta Quando Sofreu Novas Modificações E Se Tornou Trepadora Considera-se Ordinariamente A Pele Nua Que Cobre A Cabeça Do Abutre Como Uma Adaptação Direta Que Lhe Permite Escavar Incessantemente Nas Carnes Em Putrefação O Fato É Possível Mas Essa Desnudação Poderia Ser Devido Também A 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 Matéria Pútrida É Necessário Contudo Não Avançar Por Este Terreno A Não Ser Com Uma Extrema Prudência Porque Sabe-se Que O Peru Macho Tem A Cabeça Desnudada E A Sua Nutrição É Muito Diferente Sustenta-se Que As Suturas Do Crânio Nos Pequenos Mamíferos São Admiráveis Adaptações Que Auxiliam O Ato Da Parturição Não É Duvidoso Que Existem Também No Crânio Das Avezinhas E Dos Pequenos Répteis Que Tem Apenas Que Sair De Um Ovo Quebrado Podemos Concluir Que Essa Conformação É Uma Consequência Das Leis Do Crescimento E Que Foi Depois Utilizada Na Parturição Dos Animais Superiores A Nossa Ignorância Profunda Relativamente Às Causas Das Legeiras Variações Ou Das Diferenças Individuais Nada Seria Melhor Para Nos Fazer Compreender As Diferenças Que Existem Entre As Raças Dos Animais Domésticos Nos Diferentes Países E Mais Particularmente Nos Países Pouco Civilizados Onde Tem Havido Apenas Pouca Seleção Metódica Os Animais Domésticos Dos Selvagens Nos Diferentes Países Tem Muitas Vezes De Prover A Própria Subsistência E Estão Até Certo Ponto Expostos A A Seleção Natural Ora Os Indivíduos Que Têm Constituições Legeramente Diferentes Poderiam Prosperar Mais Em Climas Diversos No Gado Silvestre A Susceptibilidade Aos Ataques Das Moscas Está Em Relação Com A Cor O Mesmo Sucede Com A 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 Seleção Natural Alguns Observadores Estão Convencidos Que A Umidade Do Clima Afeta O Crescimento Dos Pelos E Que Existe Certa Relação Entre Os Pelos E Chifres As Raças Das Montanhas Diferem Sempre Das Raças Das Planícies Uma Região Montanhosa Deve Exercer Provavelmente Determinada Influência Sobre Os Membros Posteriores Porque Tem Um Trabalho Mais Rude A Desempenhar E Talvez Mesmo Também Sobre A Forma Da Bacia Por Consequência Em Virtude Da Lei Das Variações Homólogas Os Membros Anteriores E A Cabeça Devem Provavelmente Ser Afetados Também A Forma Da Bacia Poderia Também Afetar Pela Pressão A Forma De Algumas Partes Do Animal No Seio Da Mãe A Influência Das Altas Regiões Na Respiração Tende Como Temos Boa Razão Para Acreditar A A A A A Determinar Por Correlação Outras Alterações A Falta De Exercício Junta A Uma Abundante Nutrição Tem Provavelmente Sobre Todo Organismo Efeitos Ainda Mais Importantes É Isto Sem Dúvida Como H. Avon Natusius Acaba De Demonstrar Recentemente No Seu Excelente Tratado A Causa Principal Das Grandes Modificações Que Sofreram As Raças Por Sinos Mas Somos Demasiado Ignorantes Para Poder Discutir A Importância Relativa Das Causas Conhecidas E Desconhecidas Da Variação Tenho Feito Pois As Notas Que Precedem Unicamente Para Demonstrar Que Sinos É Impossível Avaliar As Diferenças Características Das Raças Domésticas Ainda Que Se Admita Geralmente Que Estas Raças Derivam Diretamente Da Mesma Deberíamos Insistir Muito Sobre A Nossa Ignorância Quanto As Causas Precisas Das Ligeiras Diferenças Que Existem Entre As Verdadeiras Espécies Até Que Ponto A Verdadeira Doutrina Utilitária Como Se Adquire Beleza As Observações Precedentes Levam-me Dizer Algumas Palavras Sobre O Protesto Que Fizeram Alguns Naturalistas Contra Doutrina Utilitária Após A Qual Cada Particularidade De Conformação Se Produziu Para Vantagem Do Seu Possuidor Sustentam Que Muitas Conformações Foram Criadas Por Simples Amor Da Beleza Para Encantar Os Olhos Do Homem Ou Os Do Criador Este Último Ponto Contudo Está Fora Da Discussão Científica Ou Por Mero Amor Da Variedade Ponto Que Já Discutimos Se Estas Doutrinas Fossem Fundadas Seriam Absolutamente Conformações Já Não Têm Hoje Utilidade Absoluta Para O Seu Possuidor E Talvez Nunca Fossem Úteis Aos Seus Antepassados Mas Isso Não Prova Que Essas Conformações Tenham Tido Unicamente Por Causa A Beleza E A Variedade Sem Dúvida Alguma A A Ação Definida Da Mudança Das Condições E As Diversas Causas Das Modificações Que Indicamos Tem Produzido Mas E É Esta Uma Consideração Ainda Mais Importante A Maior Parte Do Organismo De Cada Criatura Vivente É Transmitido Por Herança Por Conseguinte Ainda Que De Certo Cada Indivíduo Seja Perfeitamente Apropriado Ao Lugar Que Ocupa Na Natureza Muitas Conformações Não Têm Hoje Relação Bem Direta E Bem Íntima Com As Suas Novas Condições De Existência Assim É Difícil Acreditar Que Os Pés Palmados Do Ganso Que Habita As Regiões Elevadas Ou Os Da Fragata Tenham Uma Utilidade Muito Especial Para Essas Aves Não Podemos Acreditar Que Os Ossos Similares Que Se Encontram No Braço Do Macaco Na Perna Anterior Do Cavalo Na Asa Do Morcego E Na Palheta Da Foca Foram Utilidade Especial Para Estes Animais Podemos Pois Com Toda Segurança Atribuir Estas Conformações A Hereditariedade Mas Sem Dúvida Alguma Os Pés Palmados Foram Também Úteis Ao Antepassado Do Ganso Terrestre E Da Fragata Que São Hoje Na Maior Parte Aves Aquáticas Podemos Acreditar Também Que O Antepassado Da Foca Não Tinha Uma Palheta Mas Um Pé Com Cinco Dedos Próprio Para Aprender Ou Para Marchar Podemos Talvez Acreditar Além Disso Que Os Diversos Ossos Que Entram Na Constituição Dos Membros Do Macaco Do Cavalo E Do Morcego Foram Primitivamente Desenvolvidos Em Virtude Do Princípio Da Utilidade E Que Provieram Provavelmente Da Redução De Ossos Mais Numerosos Que Se Encontram Na Barbatana De Algum Antepassado Remoto Parecendo Um Peixe Antepassado De Toda A Classe É A custo Possível Determinar Que Parte É Necessário Atribuir As Diferentes Causas De Alterações Tais Como A A Ação Definida Das Condições Ambientes As Pretendidas Variações Espontâneas E As Leis Complexas Do Crescimento Mas Depois De Ter Feito Essas Importantes Reservas Podemos Concluir Que Toda Minúcia De Conformação Em Cada Ser Vivo É Ainda Hoje Ou Foi Outrora Direta Ou Indiretamente Útil Ao Seu Possuidor Quanto A Opinião De Que Os Seres Organizados Receberam A Beleza Para A Garadar O Homem Opinião Subversiva De Toda Minha Teoria Parei Contudo Primeiramente Notar Que O Sentido Do Belo Depende Evidentemente Da Inalterável A Prova Desta Asserção É Que Os Homens De Diferentes Raças Admiram Nas Mulheres Um Tipo De Beleza Absolutamente Diferente Se Os Belos Objetos Fossem Apenas Criados Para Agradar O Homem Seria Necessário Demonstrar Que Havia Menos Beleza Sobre A Terra Antes Que O Homem Tivesse Aparecido Em Cena As Admiráveis Volutas E Os Cones Da Há Poucos Objetos Tão Admiráveis Como Os Delicados Involucros Silicosos Das Diatomáceas Foram Pois Criados Para Que O Homem Possa Examiná-los E Admirá-los Servindo-se Dos Mais Fortes Aumentos Do Microscópio Nesse Último Caso Como Em Muitos Outros A Beleza Depende Por Completo Da Simetria De Crescimento Colocam Se As Flores No Número Das Mais Belas Produções Da Natureza Mas Tornaram-se Brilhantes E Por Consequência Belas Para Fazer Contraste Com As Folhas Verdes De Forma Que Os Insetos Possam Distingui-las Facilmente Cheguei a Essa Conclusão Porque Encontrei Como Regra Invariável Que As Flores Fecundadas Pelo Vento Não Tem Jamais Uma Corola Revestida De Brilhantes Cores Diversas Plantas Produzem Ordinariamente Duas Espécies De Flores Umas Abertas E Com Cores Brilhantes De Forma Atrair Os Insetos E Outras Fechadas Em Colores Privadas De Nécta E Que Os Insetos Nunca Visitam Podíamos Concluir Que Se Fregueiras Nos Freixos Nas Gramíneas Nos Espinafres Nas Ortigas Que São Todas Fecundadas Pela Ação Do Vento O Mesmo Raciocínio Pode Aplicar Se Aos Frutos Todos Admitem Que Um Morango Ou Uma Cereja Bem Madura É Tão Agradável A Vista Como Ao Paladar Que Os Frutos Vivamente Colorido Do Psilu E As Bagas Escarlates Do Azevinho São Admiráveis Objetos Mas Esta Beleza Não Tem Outro Fim Se Não Seja Atrair As Aves E Os Insetos Para Que Devorando Os Frutos Disseminem As Sementes Observei Com Efeito E Não A exceção A esta Regra Que As Sementes São Sempre Assim Disseminadas Quando São Envolvidas De Um Fruto Qualquer Isto É Quando Estão Encerradas Numa Massa Carnuda Com A Condição De Que Este Fruto Tenha Uma Coloração Brilhante Ou Que Seja Muito Aparente Porque É Branco Ou Negro Ademais Admito De Bom Grado Que Um Grande Número De Animais Machos Tais Como Todas As Nossas Aves Mais Magníficas Alguns Répteis Alguns Mamíferos E Uma Série De Borboletas Admirávelmente Coloridas Adquiriram A Beleza Pela Sua Própria Beleza Mas Obteve-se Este Resultado Pela Seleção Sexual Isto É Porque As Fêmeas Escolheram Continuamente Os Mais Belos Machos Este Embelezamento Não Teve Pois Por Objeto O Ser Agradável Ao Homem Poder-se Iam Fazer As Fêmea É Tão Brilhantemente Colorido Como Macho O Que É Raro Nas Aves E Nas Borboletas Isso Parece Resultar De Que As Cores Adquiridas Pela Seleção Sexual Foram Transmitidas Aos Dois Sexos Em Lugar De Ser Somente Aos Machos Como É Que O Sentimento Da Beleza Na Forma Mais Simples Isto É A Sensação De Prazer Particular Que Inspiram Certas Encontramos-nos Além disso Nas Mesmas Dificuldades Se Quisermos Explicar Como Certos Sabores E Certos Perfumes Nos Impressionam Admiravelmente Enquanto Que Outros Nos Causam Uma Aversão Geral Em Todos Estes Casos O Hábito Parece Ter Desempenhado Um Certo Papel Mas Essas Sensações Devem Ter Algumas Causas Fundamentais Na Constituição Do Sistema Nervoso De Cada Espécie A A Seleção Natural Não Pode De Manera Alguma Produzir Modificações Numa Espécie Com O Fim Exclusivo De Segurar Uma Vantagem A Uma Outra Espécie Ainda Que Na Natureza Uma Espécie Procure Incessantemente Tirar Vantagem Ou Aproveitar Se Da Conformação Das Outras Mas A Seleção Natural Pode Muitas Vezes Produzir E Nós Temos Numerosas Provas De Que Ela Faz Conformações Diretamente Prejudiciais A Outros Animais Tais Como Os Ganchos Da Víbora E O Ovo Opositor Do Icneumon Que Lhe Permite Depositar Os Ovos No Corpo De Outros Insetos Vivos Se Se Conseguisse Provar Que Uma Parte Qualquer Da Conformação De Uma Dada Espécie Foi Formada Com Fim Exclusivo De Procurar Certas Vantagens A Outra Espécie Seria A Ruína Da Minha Teoria Estas Partes Com Efeito Não Poderiam Ser Produzidas Pela Seleção Natural Ora Posto Que Nas Obras Sobre A História Natural Se Citem Numerosos Exemplos Para Este Efeito Não Pude Encontrar Um Único Que Merecesse Que Parecesse Ter Algum Valor Admite-se Que A Cobra Cascavel Está Armada De Ganchos Venenosos Para Sua Própria Defesa E Para Destruir A Sua Presa Mas Alguns Escritores Supõem Ao Mesmo Tempo Em Que Esta Serpente Está Provida De Um Aparelho Sonoro Que Advertindo A Sua Presa Lhe Causa Um Prejuízo Acreditaria Isto De Tão Bom Grado Como Que O Gato Recurva A Extremidade Da Cauda Quando Se Prepara Para Saltar Com O Único Fim De Advertir O Rato Que Deseja A Explicação Mais Provável É Que A Serpente Cascavel Agita O Aparelho Sonoro Como A Cobra Enche O Papo A Vípora Cito Me Faz O Momento Em Que Emite O Silvo Tão Duro E Tão Violento Com Cima Dos Pintainhos Mas Falta Me O Espaço Para Entrar Em Mais Minudências Sobre Os Numerosos Meios Que Empregam Os Animais Para Tentar Intimidar Os Seus Inimigos A Seleção Natural Não Pode Determinar No Indivíduo A Conformação Que Lhe Seja Mais Nociva Do Que Útil Porque Somente Pode Atuar Por E Para Seu Bem Como Paleio Fez Notar Órgão Algum Se Forma Com O Fim De Causar Uma Dor Ou Prejuízo Ao Seu Possuidor Se Se Estabelecesse Justamente A Balança Do Bem Do Mal Causados Por Uma Por Cada Parte A Perceber-se A Que Por Fim Cada Uma Delas É Vantajosa Se No Decorrer Dos Tempos Nas Condições De Novas Existências Uma Parte Qualquer Se Torna Nociva Modifica-se Se Assim Não For O Ser Extingue-se Como Tantos Milhões De Outros Seres Se Extinguiram Antes Dele A Seleção Natural Tende Somente A Tornar Cada Ser Organizado Tão Perfeito Um Pouco Ou Mais Perfeito Que Os Outros Habitantes Do Mesmo País Com Os Quais Se Encontram Em Concorrência É Isto Sem Refutação O Cúmulo Da Perfeição Que Se Perfeita Se A Compararmos Entre Si Mas Cedem Hoje O Terreno E Desaparecem Rapidamente Ante As Legiões Invasoras De Plantas E Animais Importados Da Europa A Seleção Natural Não Produz A Perfeição Absoluta Tanto Quanto O Podemos Julgar Além De Que Não É No Estado Da Natureza Que Nós Encontramos Estes Alto Graus Segundo Miller A Correlação Para A Aberração Da Luz Não É Perfeita Mesmo Nos Mais Perfeitos De Todos Os Órgãos O Olho Humano Helmuth De Que Ninguém Pode Contestar O Critério Depois De Ter Descrito Nos Termos Mais Entusiastas O Maravilhoso Poder Do Olho Humano Junta Essas Singulares Palavras O Que Temos Descoberto De Inexato E Imperfeito Na Máquina Óptica E Na Produção Da Imagem Sobre A Retina Não É Nada Comparativamente Com As Fantasias Que Encontramos No Domínio Da Sensação Pareceria Que A Natureza Tivera Prazer Em Acumular As Contradições Para Tirar Todo O Fundamento A Teoria De Uma Harmonia Pré-existente Entre Os Mundos Interiores E Exteriores Se A Nossa Razão Nos Leva A Admirar Com Entusiasmo Uma Série De Disposições Inimitáveis Da Natureza Esta Mesma Razão Nos Diz Apesar De Que Nos Podemos Enganar Facilmente Nesses Dois Casos Que Algumas Outras Disposições São Menos Perfeitas Podemos Nós Por Exemplo Considerar Como Perfeito O Aguilhão Da Abelha Que Ela Não Pode Sob Pena De Perder As Vísceras Retirar Da Ferida Que Faz A Certos Inimigos Porque Este Aguilhão É Dentado Disposição Que Causa Necessariamente A Morte Do Inseto Se Considerarmos O Aguilhão Da Abelha Como Tendo Existido Em Qualquer Remoto Antepassado Em Estado De Instrumento Perforante Dentado Como Se Encontra Em Tantos Membros Da Mesma Ordem De Insetos Que Depois Este Instrumento Seja Modificado Sem Se Aperfeiçoar Para Preencher O Seu Fim Outro Uso Tal Como A Produção De Galhas Tenha Também Aumentado De Poder Podemos Talvez Compreender Como Sucede Que O Emprego Do Aguilhão Cause Tantas Vezes A Morte Do Inseto Com Efeito Se A A Picar É Útil A Comunidade Ela Reúne Todos Os Elementos Necessários Para Expor Se A Seleção Natural Apesar De Causar A Morte A Alguns Dos Seus Membros Admiramos O Surpreendente Poder Do Olfato Que Permite Aos Machos De Um Grande Número De Insetos Encontrar A Sua Fêmea Mas Podemos Nós Admirar Nas Abelhas A Produção De Tantos Milhões De Machos Que A Exceção De Um Único São Completamente Inúteis A Comunidade E Que Terminam Por Ser Trucidados Pelos Irmãos Industriosos E Estéreis Por Mais Repugnância Que Tenhamos Para O Fazer Deveríamos Admirar A Selvagem Aversão Instintiva Que Possui A Abelha Mestra Para Destruir Desde O Nascimento As Novas Mestras Suas Filhas Ou Ela Própria A Morrer No Combate Não É Duvidoso Com Efeito Que Atua Para Bem Da Comunidade E Que Ante O Inexorável Princípio Da Seleção Natural Pouco Importa O Amor Ou Ódio Maternal Posto Que Este Último Sentimento Seja Felizmente De Excessiva Raridade Admiramos As Combinações Tão Diversas Tão Engenhosas Que Aseguram A Fecundação Das Orquídeas E De Muitas Outras Plantas Pela Intervenção Dos Insetos Mas Podemos Nós Considerar Como Igualmente Perfeita A Produção Nos Nossos Pinheiros De Espessas Nuvens De Pólen De Maneira A Que Algumas Sementes Possam Somente Cair Por Acaso Sobre Os Óvulos Resumo A Teoria Da Seleção Natural Compreende A Lei Da Unidade De Tipo E Das Condições De Existência Consagramos Este Capítulo A Discussão De Algumas Das Dificuldades Que Apresenta A Nossa Teoria E Das Objeções Que Se Podem Levantar Contra Ela Muitas São Sérias Mas Creio Que Discutindo As Projetamos Alguma Luz Sobre Certos Fatos Que A Teoria Das Criações Independentes Deixam Na Obscuridade Mais Profunda Temos Visto Que Durante Um Período Dado As Espécies Não São Infinitamente Variáveis E Que Não São Ligadas Umas As Outras Por Uma Série De Gradações Intermediárias Em Parte Porque A Marcha Algumas Formas Em Parte Porque A Seleção Natural Envolve Necessariamente A Eliminação Constante E A Extinção Das Formas Intermediárias Anteriores As Espécies Mais Próximas Habitando Hoje Uma Superfície Contínua Deviam Muitas Vezes Formar-se Ainda Que Essa Superfície Não Fosse Contínua E Que As Condições Exteriores Da Existência Não Se Confundissem Insensivelmente Em Todas As Suas Partes Quando Duas Variedades Aparecessem Em Dois Distritos De Uma Superfície Contínua Forma-se Algumas Vezes Uma Variedade Intermediária Adaptada A Uma Zona Intermediária Mas Em Virtude De Causas Que Temos Indicado A Variedade Intermediária É Ordinariamente Menos Numerosa Que As Duas Formas Que Liga Por Consequência Estas Duas Últimas No Decorrer De Novas Modificações Favorecidas Pelo Número Considerável De Indivíduos Que Contém Tem Grandes Vantagens Sobre A Variedade Intermediária Menos Numerosa E Tendem Ordinariamente A Eliminá-la E Exterminá-la Vimos Neste Capítulo Que É Necessário Usar Da Maior Prudência Antes De Concluir A Impossibilidade De Uma Mudança Gradual Dos Mais Diferentes Hábitos De Existência Antes De Concluir Por Exemplo Que A Seleção Natural Não Pode Transformar Em Mocego Um Animal Que Primitivamente Só Estava Apto A Pairar Deslizando No Ar Vimos Que Uma Espécie Pode Mudar Os Hábitos Se Está Colocada Em Novas Condições De Existência Ou Pode Ter Hábitos Diversos Por Vezes Muito Diferentes Dos Seus Mais Próximos Congêneres Se Tivermos O Cuidado De Lembrar Que Cada Ser Organizado Se Esforça Por Viver Em Toda A Parte Onde Pode Podemos Compreender Em Virtude Do Princípio Que Acabamos De Esprimir Como Sucede Que Haja Patos Terrestres De Pés Palmados Picanços Não Vivendo Sobre As Árvores Melos Que Mergulham Na Água E Os Alcatrazes Que Têm Os Hábitos Dos Pinguins O Pensamento De Que A Seleção Natural Pôde Formar Um Órgão Tão Perfeito Como Olho Parece De Natureza A Fazer Recuar O Mais Audaz Não Há Contudo Impossibilidade Alguma Lógica Para Que Seleção Natural Sendo Dada As Condições De Vida Diferentes Tenham Conduzido A Um Grau De Perfeição Considerável Um Órgão Seja Qual For Que Passou Por Uma Longa Série De Complicações Muito Vantajosas Ao Seu Possuidor Nos Casos Em Que Não Conhecemos Os Estados Intermediários Ou De Transição É Necessário Não Concluir Prontamente Que Nunca Existiram Porque As Metamorfoses De Muitos Órgãos Provam Que Alterações Admiráveis De Função São Pelo Menos Impossíveis Por Exemplo É Provável Que Uma Bexiga Natatória Se Transformasse Em Pulmões Um Mesmo Órgão Que Simultaneamente Exerceu Funções Muito Diversas E Depois Se Especializou No Todo Ou Em Parte Para Uma Única Função Ou Dois Órgãos Distintos Tendo Ao Mesmo Tempo Desempenhado A Mesma Função Indo Um Melhorando Enquanto Que O Outro Lhe Vinha Em Auxílio São Circunstâncias Que Deviam Muitas Vezes Facilitar A Transição Vimos Que Conformar-se Separadamente E De Modo Independente Em Duas Formas Muito Afastadas Uma Da Outra Na Escalada Orgânica Contudo Se Examinam Estes Órgãos Com Cuidado Podem Quase Sempre Descobrir-se Neles Diferenças Essenciais De Conformação O Que É A Consequência Do Princípio Da Seleção Natural Demais A Regra Geral Na Natureza É Chegar A Os Mesmos Fins Por Uma Diversidade Infinita De Conformações E Isso Deriva Naturalmente Também Do Mesmo Grande Princípio Em Muitos Casos Somos Demasiado Ignorantes Para Poder Afirmar Que Uma Parte Ou Um Órgão Tem As Pouca Importância Para Prosperidade De Uma Espécie Para Que A Seleção Natural Não Possa Por Lentas Acumulações Trazer Modificações Na Sua Estrutura Em Muitos Outros Casos As Modificações São Provavelmente O Resultado Direto Das Leis Da Variação Ou Do Crescimento Independente De Todas As Vantagens Adquiridas Mas Podemos Afirmar Que Estas Prórias Conformações Foram Mais Tarde Postas A Prova E Modificadas De Novo Para Bem Da Espécie Colocada Em Novas Condições De Existência Podemos Crer Também Que Uma Parte Tendo Tido Outrora Uma Alta Importância É Muitas Vezes Conservada A Cauda Por Exemplo De Um Animal Aquático Existe Ainda Nos Descendentes Terrestres Se Bem Que Essa Parte Tem Atualmente Uma Importância Tão Pequena Que No Seu Estado Atual Não Poderia Ser Produzida Pela Seleção Natural A Seleção Natural Nada Pode Produzir Numa Espécie Com Um Fim Exclusivamente Vantajoso Ou Nocivo A Uma E Mesmo Indispensáveis Ou Muito Nocivos A Outras Espécies Mas Em Todos Os Casos Estas Produções São Ao Mesmo Tempo Vantajosas Para O Indivíduo Que As Possui Num País Bem Povoado A Seleção Natural Atuando Principalmente Pela Concorrência Dos Habitantes Só Pode Determinar O Grau De Perfeição Relativamente Aos Tipos Do País Porém Os Habitantes De Uma Região Mais Pequena Desaparecem Geralmente Diante Dos De Uma Região Maior Nesta Última Com Efeito Há Mais Indivíduos Tendo Formas Diversas A Concorrência É Mais Ativa E Por Conseguinte O Tipo De Perfeição É Mais Elevado A Seleção Natural Não Produz Necessariamente A Perfeição Absoluta Estado Que Tanto Quanto Podemos Julgar Não Podemos Conseguir Encontrar Em Parte Alguma A Teoria Da Seleção Natural Permite Nos Compreender Claramente O Valor Completo Do Antigo Axioma Natura Non Fost Soltum Este Axioma Se for Aplicado Somente Aos Habitantes Atuais Do Globo Não É Rigorosamente Exato Mas Torna Se Estritamente Verdadeiro Quando Se Considera O Conjunto De Todos Os Seres Organizados Conhecidos Ou Desconhecidos De Organizados Repousa Sobre Duas Grandes Leis A Unidade De Tipo E As Condições De Existência Entende-se Por Unidade De Tipo Esta Concordância Fundamental Que Caracteriza A Conformação De Todos Os Seres Organizados De Uma Mesma Classe E Que É Por Completo Independente Dos Seus Hábitos E Do Modo De Viver Na Minha Teoria A Unidade De Tipo Explica Se Pela Unidade De Descendência As Condições De Existência Pontos Sobre Que O Ilustre Cuvier Tantas Vezes Tem Insistido Fazem Parte Do Princípio Da Seleção Natural Esta Com Efeito Atua Seja Adaptando Atualmente As Partes Variáveis De Cada Sea As Condições Vitais Orgânicas Ou Inorgânicas Seja Tendo As Adaptado A Essas Condições Durante Longos Períodos Decorridos Estas Adaptações Têm Sido Em Certos Casos Provocados Pelo Aumento Do Uso Ou Do Não Uso Das Partes Ou Afetadas Pela Ação Direta Dos Meios E Sem Exceções Têm Sido Subordinadas As Diversas Leis Do Crescimento E Da Variação Por Consequência A Lei Das Condições De Existência É De Fato A Lei Superior Pois Que Compreende Pela Hereditariedade Das Diversas 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 Diversas